Você está ouvindo o BITCH FALL CAST! Goddamn! Nossa, hoje eu tô muito animado aqui, eu esqueci de entrar no coisa, inclusive aqui. Hoje o episódio vai ser bom. O Psycho está completamente fodido. Eu tô morrendo de sono. Quem teve a ideia de pôr a noite é o Mano Psycho. Quando que foi a minha ideia isso? Foi a tua ideia, eu falei... Foi literalmente porque tu abriu o trailer antes. Vamos pôr a tarde, aí vocês falaram... Não, o Psycho. Vai ser a noite porque eu amo gravar a noite, rapaziada. Vou estar 100% cheio de energia. Mano, eu odeio gravar a noite. Ele falou, mano, eu sou meio que um vampiro. Eu só funciono às 9 da noite. O Psycho mudou esse papo pra mim, velho. Mas sério, a gente tem que ir... Não, mas eu já falei pra vocês que eu posso gravar mais cedo. E vai dar briga. Ah, então por mim pode ser sempre no mesmo horário, tanto o podcast quanto o coisa. Era pra gente estar discutindo isso fora do podcast. Eu lembrei o quê? Isso mostra o tanto que a gente é natural. Terça-feira eu posso só a partir das 6, mas é 6, não é 9 horas, não é 9 e meia. É verdade. Só que aí se for antes das 8, tu não podia. Tu tinha que ser depois das 8. Não, hoje em dia eu posso. Ah, então, bora marcar pra 6 daí. Melhor. O que é que a gente tá falando? Galera, no episódio de hoje... Começamos nosso episódio. No episódio de hoje... É... Um assunto que tá todo mundo esperando aqui no canal. Mano, todo assunto. Por quê? Porque a gente já falou de uma coisa, né? Uma das três coisas, da Tríplice. A gente já falou de esporte, né? Que é futebol. Ah, é verdade. Ah, coisas que não pode falar no grupo da família. O que a gente já falou aqui que a gente esqueceu? Esporte, futebol e pornografia. Isso. Esporte, futebol. Peraí, não. Não. Não, a gente não ia ter lembrado, porque, pô, eu tenho assunto, hein? Eu tenho assunto. É futebol, religião e... Naruto. Porra. Não, não. Eu não sei, então. Não, mas hoje o podcast... É, hoje o podcast é sobre política. Eu achei que aqui a zoeira era eterna. Sério que vocês vão falar sobre política? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o governo do Lula. Vamos falar uma verdade aqui, hein? Que isso, Vitor? Vamos colocar as cartas na mesa sobre esse governinho desse Lula. Que é isso? Do Bolsonaro vai passar pano. O Vitor já falou aí. Falou, tá falado. O Bolsonaro não tem nada pra dizer. Agora, desse Lula. Isso é uma boa. Mano, mas tu viu que o... Eu achei que você ia tocar um somzinho aí do... Ah, eu nem lembrei do som. Tá bom, vai. Fala o que tu falou aí. Vai, repete, Vitor. Hoje eu vou falar algumas verdades sobre esse... Não, fala que tu não tem nada pra falar do Bolsonaro. Hoje eu não tenho nada pra falar do Bolsonaro, mas muita coisa pra falar desse Lula, hein? Caralho. O som perfeito. Pô, achei que ia ser uns aplausos, uns gritos. Aí. Mas e esse governo Lula, rapaziada? O que vocês estão achando dele? O que você está falando? Já te falaram que a tua mãe é uma linda mulher? O que é isso, cara? Ela vai de novo falar da minha mãe, velho. Não, mas já te falaram que ela é uma linda mulher? Quando que foi que a gente começou com esse negócio da mãe do Jean? Foi depois que ele mandou foto dela? Cara. E falou, de 0 a 10, quantos que vocês pegavam? Não lembro quando eu fiz. É, eu acho que esse momento talvez tenha sido um dos que eu mais convenci a cogitar. Pior que o Jean ficou assim, depois que a gente parou de zoar a mãe dele... Eu fiquei feliz da vida! Por que vocês não zoam mais dela? Isso daí é uma fake news que os caras... Aí ele pegou e mandou uma foto da mãe dele. Que porra é essa? Galera, quantos que vocês davam aqui? Quantos que vocês beijavam na minha mãe? De 0 a 10. 0 a 10. Como era a minha mãe? Hã? Como era a minha mãe? 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 Que porra foi essa? Como era a minha mãe? De ela tentando se defender. Como era a minha mãe? Calma aí que como era a minha mãe. Eu falei como era a minha mãe na imagem. Linda, né? Uma linda mulher, eu já falei. Mas era uma foto meio sexy dela. Eu não sei nem como... Eu não sei se vai descrever o Lula Bunny. Eu não sei se isso... Eu não sei se isso é uma coisa boa de tu estar falando da tua própria mãe. Ainda mais quando... Com certeza tem várias coisas no canal. É porque tu é um carrozeiro do caralho. Jamais mandei foto da minha mãe. É porque eu não continuei a frase. Ele teve uma pausa dramática para continuar a frase. Não, mano, sério, alguém... Porque o Jean tá só se complicando. Procura o Jean falando da Lula Bunny aí no canal. Tenho certeza que tem vários... Que isso, cara? Vários momentos... E tem vários momentos estranhos. Essa frase vai ficar bizarra. Sempre que eu falei dela... Eu tô falando que vocês são bizarros. Com a mente lunática. E vocês escrevem um perfil da minha mãe. Onde é da mente de vocês? Vocês nunca viram a minha santa mãezinha. Eu já vi tua mãe. E eu abracei ela. Que porra é isso? Eu já vi a foto que tu mandou. Eu abracei tua mãe. A foto que tu mandou a Fanny aí. Mas o... É, mas pior que o Jean ficou tipo... Ele ficou tipo... Mano, aí um negócio pra vocês falarem em vídeo. Por favor, volta a falar. Volta a me zoar, por favor. Cara, isso nunca rolou. Vocês mandaram essa fake news lá na série de Legos. O pior é que o Jean queria tanto que a gente voltasse a zoar a mãe dele. Que ele mandou um vídeo empurrando ela da escada. E o nome tava tipo... Olha só, joguei minha mãe da escada. Algum bagulho assim. E era só tipo... Pô, o que vocês acham? Vocês acham engraçado essa mulher caindo? Tipo, isso não é engraçado? E aí, porra, ninguém riu na moral do grupo. É. Aí depois ele mandou... Tipo assim... Era um meme que era tipo... Você me perdi, cara. Ele mandou o thumbnail do meu canal e falou... Ih, o meu jogo. KKKKK. Oxe, Jean, por quê? E era a thumbnail do meu canal. Era essa aqui, ó. Bota aí na tela, Jean. Eu não vou pôr nada na tela. Meu braço... Meus braços estão cruzados e vão permanecer em cruzados. Foi esse meu vídeo. Ele mandou o print no meu vídeo. Falou... Ih, meu jogo. KKKKK. Que porra é essa? É o Oxe, Jean? Mano. Que porra é essa, cara? Esse jogo tá ficando muito estranho. Vai botar na tela ou eu descrevo? Descrevo. Descreve que eu não tô conseguindo salvar essa história. Cara, então. É um cara olhando pra outro e o cara tá dizendo, sou sua mãe. E aí embaixo tá escrito, casa com a mãe. E tem uma indicação... Ou que o cara distribui pros fãs dele. É, mas ó, no título tá... Esse jogo tá ficando muito estranho. No canal do Genia tá ficando... Esse jogo tá ficando muito sexy. Muito... Nossa. Muito related. Mas a gente não te julga, cara. Inclusive o Sarko, ele até apoia. No último episódio que teve de Star Wars, ele falou que... Gente, mas por que que incesto é errado? Eu falei isso? Falou? O Sarko é a pessoa mais incestuosa que eu conheci na minha vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assine embaixo! Cara, eu quase me gasguei com a água. Depois do episódio de hoje, tô certeza que o povo não tá... Eu acho que tem outra pessoa aqui que tá com esse vestígio. A pessoa mais incestuosa que eu conheci. Ele conheceu alguém que era incestuoso. E menos do que o Sarko. Ele tem um espelho, né? Isso. De qualquer forma, você tá falando que você é muito mais incestuosa. É verdade, deixa quieto. Olha lá, mano. Mas aí você tá falando que tu é incestuoso, então. Eu não sou incestuoso. Vocês são bizarros pra caralho. Eu já falei lá na história da facada. Eu falei, se zoarem minha mãe, eu vou dar a facada no mundo. Ele trouxe essa história. Jean trouxe essa história. Eu falei na história da facada. Por que que tu falaria isso? Não sabe por que é a história da facada? Porque quem zoar minha mãe vai levar a facada. O cara tá trazendo essa história só pros fãs lembrarem e ficarem. Não tinha essa parte. Depois que o Jean contou isso, a mãe dele já era. Mas volta em alguns episódios aí. Tem algum que tu mesmo faz piada com tua mãe e tu fala que tava com saudade. Claro, né, mano? Claro, né? Tu tá na Coreia do Norte. Sendo oprimido. Oprimida. Sua TV. É só a TV coreana. Claro que você vai ficar do lado do governo ditador. Tu tá falando o que que... É, eu nesse canal. O que que tu tá falando? Nem nosso. A gente é apenas editor do canal. Eu tô falando que vocês falaram tanto assim que entraram na minha mente, tá ligado? Cara, a gente perdeu até os privilégios desse canal. Eu acabei brincando. Eu acabei brincando. Eu dei de volta. A gente foi tirado, gente. A gente foi tirado. Eu dei de volta. A gente não é mais nem proprietário. Eu dei de volta. Ficaram chorando na minha DM. Na DM, a gente tem que ir na DM do cara. É, claramente. Os caras brigaram por horário no primeiro minuto do podcast. Não, a gente não brigou por horário. A gente tava só decidindo. Decidindo no meio do podcast. Não, nem no meio do começo. No meio do podcast que acontece uma vez por semana. No primeiro minuto do podcast. E foi o Jean que veio me caluniar. Por isso que teve isso aí. Que nem sempre, né? Ele vem caluniar. Tá falando que eu sou... Aí eu devolvo na mesma moeda. Aí ele fica putinho. A sua mesma moeda é falar que eu pego minha mãe? Cara, seu louco. Não, não, não. Não tô falando de hoje. Esse cara é monático, gente. Ô, vê o episódio de Resident Evil lá, pessoal. Tô de frente a frente com o Hannibal. Vê o episódio de Resident Evil. Vê o episódio de Resident Evil. Que nós... O Saco come, gente. Eu sou tipo Hannibal. Depois de falar, comeram minha mãe. Aí o cara me chama, fala que eu como, gente. O Saco se alimenta dos mais miseráveis. Isso, cara. O Jean, no caso. O Jean é miserável. Que isso? Tu vai comer meu cérebro. O Jean, desde que ele ficou menos miserável, ele tá bem menos humilde. Não, o Jean tá rico agora e ele... Que isso? E ele fica jogando na cara dos outros. E fica jogando na cara dos outros e na nossa, principalmente. Que isso? O Virossol fica falando calúnia do Jean. Não, vamos falar porra do Jean. Do Jean. Quando fala qualquer verdade, o Jean se dói. Que verdade, cara. Quem me dera eu estar rico. Quem me dera eu ganhar muito. Se eu tivesse... Não, mas responde a coisa. Que cara louco, Jean. Tu tá ganhando bem, Jean? Cara, que isso, cara? Que papo é esse, velho? Os caras, gente, pelo amor de Deus, o dia que eu... Já viram que o cara tá portando o Gucci, né? Não quer responder. Não, não, não. Se eu tivesse rico, era o Jordan no pé e o Gucci no peito. Não, tu tá ganhando bem. Tu tá ganhando bem, tipo, muito bem. E isso, cara? Por que tu tá perguntando isso aqui? Então por que tu não me negou um copo d'água quando eu te pedi na rua? É. E um boquete. Mano, eu tô... Que isso, cara? Ele não responde. Tá bom, vamos mudar de assunto. O que é isso, cara? O que é que a gente tava falando? O que é isso, cara? A era da briga do Resident Evil. Volta lá na briga do Resident Evil aí, pessoal. Vê que eu fiz uma piada e o Jean me respondeu na moral. Me xingando. Volta lá. Que piada, cara? Nada que sai da sua boca é piada. O que é isso? Então tu tá falando que o que ele falou, tu tá mais sério. É o que ele pensa. Ah, tá, entendi. Entendi o seu ponto. Sai dessa rapidinho. Caralho. Ou não, é... Todo mundo sabe que eu e o Saico, o negócio vai ser UFC. Eu acho que tu deitaria o Saico na porrada. Eu acho que não. Acho que eu deitaria o Saico no chão. Eu comeria isso. Eu falaria... Eu queria muito... Tu vê que os dois tá mais na mesma estatura, não? Não, o Jean é gigante, caralho. Que isso, cara? O Jean é alto pra caralho. Que na onde, mano? Porra, eu tenho 1,60m e os caras me zoam nisso também. Tu tem tipo 1,80 e poucos. Tu é gigante. O cara, respeita meus 1,50m. Desde quando? Não, não. Tu já viu o Jean na vida real? Como que tu achou que ele... Ah, eu queria ser baixinho, mano. Ah, o Jean é mais alto que tu. O Jean é mais alto que tu. Não, mais ou menos a mesma coisa. Mas é, tu sabe que eu não tenho a mesma altura que tu. Eu achava que tu tinha mais ou menos... Óbvio que não. Tu já falou várias vezes em vídeo que esse arente é anão. É isso. Tu sempre fala isso. E eu nem sou tão mais baixo que os moleques. Na real, eu sou mais alto que alguns dos moleques lá. Sul versus Nordeste. Ah, não. Tu é mais alto que alguns já. Então, eu não sou tão anão. Qual que é a sua altura? 1,73m. Eu não sou tão anão. Ô, não, mas e aí? Quanto que tu ganha, Jean? Que isso, cara? Quero ver. Quero ver falar. Quero ver. Mostra o stream na tela aí. Matando notebook. O pior que eu sei quanto que o Jean ganha, porque eu ganho uma porcentagem disso. Então, eu posso fazer as contas na minha cabeça. É bem fácil fazer as contas, né, cara? É bem fácil fazer as contas, inclusive. Mas por que isso daí? Ele paga 5%? Isso, por que vocês estão falando disso aqui? Pô, ele paga 5% se eu tiro e me paga 1%, cara. Fala aí, rapaziada. Mano, mas 5% já é tipo 3k. 5%? Caralho. Imagina, eu acho que ele ganha um presente mesmo. Mano saico, mano saico. Fala aí pra rapaziada o tanto que tu ganha por dia. Não. Que isso? Que isso, cara? Como não? Não dá pra responder não? Ele podia ter falado esse tempo todo. Eu não faço incesto com a minha mãe. Não, ele sempre... Cara, eu tô falando isso igual um louco aqui, cara. O Jean come pelas bordas. Não, o Jean tá falando isso igual um louco. Isso, o cara falou que minha mãe é uma pizza, mano. Por quê? Como posso fazer uma expressão, cara? Por quê? Eu não entendo formas de... Não, 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 não. Pera aí. O Vitor falou que o Jean tá comendo pelas bordas. Ele tá comendo pela minha mãe, isso. Ele chegou. De novo? O que é isso, Jean? Por que que tu tá associando isso à tua mãe? Eu acho que não tinha nada a ver. Tinha? Não tinha porra nenhuma a ver. Eu come pelas bordas. Pizza. Qual é? Mas por que que tu falou da tua mãe? Os caras querendo associar incesto. Mas por que que tu falou da tua mãe? Eu tô falando de pizza. Eu tô falando de pizza aqui, gente. Como isso fala que a tua mãe não é uma pizza? Ela não é. Ela é um ser humano, cara. Gente, eu tô no meio de loucos aqui. Mas a gente não mencionou a tua mãe. Tô tentando fazer um podcast. Mas o Vitor não mencionou a tua mãe, eu acho. Eu não entendi também. Não, eu não mencionei. Nossa, eu falei, ele tá comendo pelas bordas. Ele não quer falar que ele não come a mãe dele. Ah, tá. Ah. Hum. E aí, Jean? O que que tu acha disso? E aí, mano? Suave? Mas e aí? Quanto tu ganha, tu acha? O que que tu achou da série Telesto Avanço? Tá, vamos lá. Tá, e agora, depois de ter acabado, o que que tu achou da série Telesto Avanço? Não, eu já falei, Jean, hein? Vai, vai, vai. Eu falei já em vídeo e o Jean, o Jean contrariou só pra ser do contra, que ele é assim, né? Todo mundo sabe. Hum? Tô brincando. Não, mas eu falei. Os últimos... Alguém tem que ser do outro lado. É os últimos dois, três episódios. Mano, tem vez que eu... Tinha vez que eu tava defendendo o Jean. Ele, não, eu não aceito mais isso. Eu quero me fuder, então. Quero me fuder, então. Pior que você é a cara do Jean, cara. Ah, mas tem que ver o outro lado da gente, porra. Não, é tipo, o Vitor tava falando alguma coisa com o outro Jean, aí eu protegi ele. Não, não, agora eu tô do lado do Vitor. Eu não falei nada nesses últimos aí, cara. Eu nessas duas brigas só tava de espectador. Não, bora brigar, gente. Não, mas o que que a gente ia falar? Nada da escopeta, eu só falei pra vocês brigarem, realmente aconteceu. Acho que os últimos dois episódios eu achei meio estranho. A escopeta eu tava puto da vida. Não, deu pra perceber ali. O outro saico conseguiu te corromper, cara. Ele começou... Não, o The Last of Us, o The Last of Us eu tava puto também. E me corromper. O outro... Sabe por que que eu fiquei puto no da escopeta? Porque se tu vê o episódio, na moral, eu falei o negócio zoando e tu me respondeu, tipo assim, como assim? Porque eu falei assim, o que que tu perguntou? Tu falou alguma coisa que era pra grupo. Aí eu falei zoando que não era. Eu falei, bora grupal. Aí tu me respondeu falando que já tinha jogado os dois jogos. Que era pra grupo sim. Porque tu era o fodão. Cara, eu com certeza falei na ironia, né? Será? Claro. Claro. Vamos analisar agora, abre aí. Bora analisar as brigas agora. Putz, mas vocês não vão escutar, mano? Ah, é verdade, a gente não escuta os brigas. Ah, tá bugado isso aí? Cara, mas eu com certeza estava na zoeira, porque... Será? Ah, tenho certeza que não. Eu jamais me acharia tanto assim. Será? Bom, mas desde que tu começou a ganhar o tanto que tu ganha hoje em dia, tu mudou bastante. É verdade. Que isso, cara. Tipo, lá no Atleta do Cresting Sun, a gente que ainda... Não, 5% que ele me pagou um mês foi tipo 10k, mano. 5%. Caralho. Eu sou o cara mais humilde da face da terra. Ah, por isso que eu ganhei... Tu comi merda? 2.500 reais naquele mês, cara. Tu ganha tipo 0,5% quanto que é? É 1%. Ah, 1%? Ah, tá. Eu acho que eu fiz a conta errada. Eu não sei o que é isso, cara. Eu acho que eu fiz a conta errada, mas... Não, acho que eu fiz o dinheiro, mano. Fez? Não, fez não. Não, eu ganho 2 mil. Ganho 2 mil. 2 mil. Cala a boca, Gia! Ganho 10 mil, ganho 2 mil. Que isso? A gente está falando de dinheiro aqui, mano. A gente não só pensa nisso. Não, mas o que que é isso? O dinheiro corrompendo o homem. Não, mas o que que a gente está falando? O Gia, quando ele era miserável no início do canal, tu consegue ver que ele tratava a gente diferente. Só voltem lá nos primeiros vídeos. Nossa, agora ele bloqueou nós no WhatsApp e só responde nas minhas. Isso daí é convivência. Todo mundo sabe que convivência ninguém suporta mais ninguém. Né não? É verdade. Eu não suporto mais vocês. Não, eu também não. O pior é que não é de hoje o Gia brigar com a gente, cara. É. Uma vez a gente ficou zoando que no Dead Space, ele fez a gente cortar, falou pra eu e o Leandro se calar, se matar, e acabou totalmente com a vibe do ambiente, cara. Ah, sim. Isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu mesmo. Mas você acha que eu perco a linha com muita facilidade, assim? Ah, que é assim, cara. Sala a boca! A gente estava literalmente tentando fazer um meme que o Gia era racista. Ah, é. Agora é entendível. Cara, toda vez que eu fico puto é porque é indignante. Não. Tá, então nunca ficou puto o negócio da tua mãe. Que isso? Não, ele definitivamente ficou puto no The Warriors. Ficou no Lula, tipo, gente. Será que ele ficou puto lá, cara? Só porque ele não se chamou no PV depois e falou, pô, rapaziada, vamos maneirar? Acho que fiquei. Mano, no The Warriors era o começo do... Cara, ó, por isso que a gente muda os nossos jeitos de agir. No começo do The Warriors era a vez que o Psycho estava quase começando. Não, quase com o quê? Era a vez que o Psycho tinha acabado de começar. Quase começando. Estava começando a me irritar. O Psycho tinha acabado de... Segunda série do cara. Cara, era a segunda série do canal. O Psycho não sabia nem o nome, mano. Ele me traçava igual indigente, cara. A gente era amigo antes. Ele ainda me traçava um pouco. Ele só chamava o Gê de imbecil incestuoso. Não sabia o nome. Quando que eu te traço que nem indigente? Você falava lá, vai lá, Gê, vai lá pedir esmola no farol. Falava pra mim. Não, isso aí era só quando eu te via na rua pedindo esmola. Aí eu falava, vai lá, volta lá, mano. Vai trabalhar um pouquinho. Não é porque estava acontecendo o que você tinha que falar, né, cara? Para de me pedir dinheiro. Vai trabalhar. Vai pedir esmola. O cara estava na rua. Mas pior que isso aconteceu mesmo, algumas vezes. O Gê de imbecil é coeririas da vida, mano. Mentira, isso é o sonho do Gê, né, mano? Ele é um nerd fudido. O sonho do Gê de imbecil. Ele não tem que postar mais vídeo com o Psycho. É o sonho dele poder trabalhar no farol. Ou ter que ouvir a gente falando que está incestuoso em todos os vídeos? Cara, eu acho que eu vi que eu sou incestuoso em todos os vídeos. É, meio que tu já faz isso, né? Tu acha que está aí a comprovação total de tudo. Faço? Não, não. Escolho pedir esmola. Tá bom. Escolho pedir esmola. Não, tem que ser do contra, né, cara? Porra. É, é verdade. Tu acha que tu é meio do contra, Gê? Depende. Não. Eu acho que tu é, então eu não sou. Eu acho que tu não é. Ah, eu sou sim. Ah, mas eu sou. Não, mentira, eu não sei. Agora, bora... Bora lá os comentários do... Bora, viu? Vito? Hã? Caralho? Vídeo do Vito? O que é isso? Por que é comentário do vídeo do Vito? Aqui, ó. Cara, não deve ter nada de muito interessante os meus comentários da última semana. Mano, coisas da... Faz vídeo de Undertale. Vamos falar sobre coisas da nossa vida, gente. Cara, foi no vídeo de... Como é que você vai continuar, cara? Com os vídeos de Undertale? É. Ah, cara. Tô até agora esperando. Pior é que eu soltei um, né, cara? Em 2018. Foi dois anos depois dos outros. É, eu lembro desse. Então eu tô atrasado agora. Agora já faz cinco anos. Tem que soltar outro, cara, pô. Porque eu tenho que soltar outro barrão. Pô, o pior é que agora eu já me spoilei. Eu vi o fim do Undertale. Eu tava comendo Cheetos aqui. Cheetos? Eu esqueci aqui. Eu esqueci que vai sair aí pra vocês, galera. Deu nada. Tá bom. Tá certo. E o Vitor aí. E o Vitor, os comentários do vídeo dele. Vai ser isso daí. Eu percebi rápido. Eu percebi rápido. Eu percebi rápido, mano. Se vocês olharem, deve ter vários vídeos aí que o Gia tá soltando um barro. Se peidando todo de fundo. Que ele deve esquecer que vai pegar o microfone. Mas pega? Acho que não, mano. Porra, a peida é muito hilário, né? O cara sem peido. Será que tá pronto? Eu acho que não dá por causa do teu microfone. Se pá, o eco cancela. Ah, tem cada peido que eu solto. Porra, o eco vai aumentar o peido, imagina. Não, não, não. O cancellation. É porque toda vez que eu peido, eu fico falando por cima, né? É pra não me escutar. É blá, 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 blá. É blá, blá, blá. O cara não vem da sala de aula. É blá, 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 blá. Mano, eu não comi minha... Mãe! Pior que tem uns vídeos de uns caras tentando disfarçar peido com um espirro. E tem uns muito engraçados, né? Que nunca dá pra ser. Pera, peido é um negócio que ele sempre foi engraçado, né, cara? Desde o início da humanidade. Eu acho o peido bem engraçado. Foi aqui que a gente conversou sobre isso. Por que tu é engraçado, peido? Alguém me falou esses termos que, tipo, tem uns estudos super antigos e, tipo, que peido já era zoado há, tipo, milhões de anos, tá ligado? Sim, mas é bom, cocô. Cocô sempre foi engraçado. Não? Eu acho que não. Cara, eu tô pesquisando aqui, peido sempre foi engraçado. Péssimo, não sei lá, rapaziada. Pra ver se ela... Nada me diverte mais que urina. Comédia com flatulência nos tempos antigos. Existe isso, cara. Cara, mas com certeza, porque é um negócio que todo mundo solta. E se você tiver... A flatulência no cinema é uma realidade mal explorada? Que... No cinema? Flatulência no cinema é uma realidade mal explorada? Tá dizendo que tem que ter mais filme com peido? É o que o cara tá dizendo aqui, ó. A flatulência no cinema é uma realidade mal explorada e, ao mesmo tempo, um poço infindável de oportunidades. Pera, peidos em filmes? É, cara. Eu acho que tem muito peido em filmes já, cara. Eu acho que não tem, porque é igual a vida, cara. Peido é igual o white noise. Se tu não reparar, velho, todo mundo solta pum toda hora. Tá ligado? Depende da tática. Ah, tá falando que em todos os filmes tem um peido, mas ninguém percebe. Exatamente. O ator tá lá atuando e ele tá soltando vários peidos. Não, mas com um som. Bota um som na pós-edição ali, um... Cara, eu vi o filme esse daí do Marcos Morales e não me lembro de nenhum peido, cara. Tem peido? Sério? Pô, um desenho sem peido eu não assisto, mano. Mano, todos os efeitos sonoros pra mim no filme eram peidos. Foi um filme que eu baixei aqui. Ah, eu acho que eu não... Ah, então acho que eu vi outra versão, cara. Eu vi a versão no cinema e era um pouco feio. Ah, tá. Ô, Jean, mostra a imagem aí no notebook, por favor, cara. Tu viu, Jean? Ah, não. Que isso. Ou não viu ainda? Cara, eu não vi e não pretendo ver não. Spoiler. Não pretende ver mesmo? Não, não. O que tu tá zoando? O que é muito bom? Bem bom real mesmo. Cara, eu demorei pra ver o primeiro, hein? Tem uma coisa que não me agrada. Mas é spoiler pro Jean, então eu não vou falar. Eu pretendo estar já lá no 3 já, hein? Ih, gente. E vai sair rapidinho, hein? Vírus total. Começa o ano que vem. Pô, isso daí me pegou desprevenido, hein? Que vai ter o 3. Eu nem sabia. Ah, é? Não, mas é... Essa é a conclusão, já. Já era... Olha essa imagem hilária. Tudo cagado! Cara, o que aconteceu com o nosso New York 10? É configurado aqui pra ser... Pra parecer coisa diferente, tá ligado? Futuro, pautas futuras aí. O que é isso, Vitor? Isso é uma imagem, cara, datada... Não, tenta acertar de quando é que é isso. Tu e esse cara aqui? Não sou eu esse cara. Eu acho que é 19... Eu acho que isso aí é anos 30. Eu acho que é 1970... Não. Pode ser até 1800 isso aí. Eu acho que é 1798. Pera, como a gente sabe que é 1798? Diz ali, né, em algum lugar. Ah, vocês não estão vendo meu mouse? Eu estou passando o mouse em cima. Não, não. Cara, é 1900... É 1798. Caralho. Cara, tá ali embaixo escrito. Tem noção disso, cara? Peido era engraçado em 1798. Mas tem que dizer treason. Peido sempre foi engraçado. Tá dizendo que treason significa o quê? Não é traição? Acho que é traição. É porque tem outro nome. Teste treason. Então, isso é... Eu acho que ele tá peidando na cara do rei. É, ele tava peidando na cara de algum monarca ali, cara. Soltando logo um flato violento, cara. Esse cara tá lembrando alguém. Essa imagem é histórica, hein? Tá dizendo aqui, infelizmente, que tem poucas piadas com gases que foram salvas, assim, né? Mas que era engraçado, mas que não tem muitas. Cara, tem uma aqui que é épica, tá? Só que eu não sei nem se a gente pode mostrar ela inteira. Mas eu vou mandar aí. Você já parou pra pensar como ia ser, viver nesse tempo? Nossa, eu ia... Será que essa a gente consegue mostrar, cara? Não. Essa é meio épica. Ó, gente, essa daí é um desenho oriental. Então, já imagina aqueles desenhos orientais antigos. E aí tem um monte de cara peidando um contra o outro. E é uma competição de flatos. E um dos peidos chegou a abrir um rombo numa madeira. E jogou uns três caras, mano. É, cara. Mano, ô, isso parece aquele vídeo que eu mandei... Parece desenho do Kama Sutra. Aquele vídeo que eu mandei pra vocês, eu mandei a gente aí, ó. E era três caras peidando um no outro. Essa ideia é bastante revolução que a gente fez, cara. O Saico mandou um vídeo dos caras com o cu pro alto, peidando em sintonia. Sintonia. Sério, eu fiquei... Era três caras, mas eles não estavam pelados, não. Mas eles estavam com uma bunda contada um pro outro. Eu lembro de ser um monte de cara pelado. Acho que era outro vídeo que eu tava me divertindo. Era outro vídeo que eu tava me divertindo sozinho. Outro vídeo de Pums. Pums musicais. Pô, mas isso... Cara, mas com certeza Pum é das antigas, cara. Porque a gente peida desde sempre, velho. Estão dizendo aqui na Wikipédia que o imperador romano Marcos Aurelius Antônios costumava pregar peças nos outros colocando aqueles almofadas de peido que é o lugar que eles iam sentar, cara. Mano, tu já viu o negócio de Portugal? Que ideia disso, cara? Tu já viu a cidade de Portugal que tem um monte de pica? De 218 a 222. Penny City? É uma cidade com um monte de pica, sério mesmo. Pois é, deve ser demais, hein? É sério, é um monte de pica em todo lugar. É pica, tem monumento de pica, tem um monte de coisa. E é porque o rei... O português adora piroca, mano. Adoram as pilas, mano. Olha, na moral. Eu acho, talvez esteja... Eu tô lembrando aqui só, então talvez esteja errado. Mas era tipo, o rei... Ele ganhou um presente... Ficava no cacete. Que era uma pica. E ele achou muito engraçado. Aí ele começou a pedir pro cara fazer pica, pra ele ficar dando de presente pros outros, e ver como eles iam reagir, tá ligado? Porque os caras não podiam reagir. Ô, que porra é essa, rei? Ele fez pra cidade toda. Não, ele fazia pra uma galera aleatória, pra tipo, dar pra pessoa e ver como ela reagia, só pra tipo, ela ficar constrangida, porque ela ia agradecer, tá ligado? Ah, muito obrigado, não sei o que. E ele achava muito engraçado isso. Aí virou tradição na cidade. O Gian, ele normalmente dá pra mim, só pra ver como eu vou reagir, mano. Ele te mostra a pica. Pô, o Vitor sempre fica excitado, cara. Aí o que acontece? Não, ele é excitado no verbo excitar. Hã? Não é? Tipo, excited. Ele fica animado. Exciting. Ele fica exciting, gente. Qual é? Ele fica esbado, gente. Ele tá falando que tu é excitante, Vitor. É isso. Obrigado, cara. Mas não era isso que eu tava querendo dizer. É isso aí, gente. Peido é engraçado há muito tempo, basicamente. Com certeza, cara. Peido, fezes, tacar fezes na cara dos monarcas. Isso daí era diversão pura, mano. Isso daqui, ó, é de um artigo da Wikipedia sobre humor de flatulência, né? Deve ter outros tipos de humor escatológicos que devem ter artigos próprios deles também aí, que você pode parar pra ler se você quiser. Eu não sou de ler, não. Tá lá a dica! A dica aqui, ó. Aparentemente os... Como é que é que é em português? Sumerians. A nossa indicação aqui hoje. Eu não lembro mais como é que é em português. A missão de hoje é... Sumerians. Suma? É... O povo dos antigos é Sumatras? Não lembro. Os samaritanos. Eu não lembro de qual é o nome em português, mas aparentemente já era engraçado o peido pra eles há 1.900 anos antes de Cristo. Caralho! Então, porra, na moral, peido, cara, é mil anos... Esqueci, 5 mil anos de história aí. Cara, mas eu imagino perfeitamente a cena assim, uma caverna no meio da floresta, assim, tá ligado? Os dois neandertais, aí do nada um deles... Aí eles começam a rir pra caralho, tá ligado? Eles descobrem a risada só porque eles descobriram o peido. Isso é ser humano, cara. Foi aí que a humanidade surgiu, mano. Cara, mas o pior é que tem tudo pra ser engraçado, né, cara? Exatamente, cara. Tipo, para pra pensar. Primeiro, constrange o outro porque é um negócio que às vezes sai sem querer, então é inesperado e o cara fica tipo, pô, qual é? Peidei sem querer. E peido mesmo. Segundo, faz um som que sempre é engraçado, tá ligado? Pô, mas é por isso que a AI nunca vai dominar, mano. Porque eles não acham peido engraçado. Pois é. Então eles não têm isso dentro deles. O pior é que eu falei disso com o Vini na live dele, eu acho que uma hora ela vai finalmente entender como é que funciona uma bunda, porque ela vai entender a lógica por trás, que é tipo, a graça é o som que é emitido, pode sair gases fortes da bunda de um ser humano que fazem chacoalhar as nádegas e fazem um som, pô, é peido, né, cara? Ó, eu perguntei pro chat GPT se ele acha pedido. O Gia tá rindo aí já, só com a descrição do que que é um peido. O Gia imaginou na mente dele, foi tipo, montando, tipo, ah, é uma flatulência, aí ele riu. É o código da 20, né? É aquele meme que dá um zoom na cabeça do cara e explode uma veinha, só que sabe que o Gia é peido. Foi o que aconteceu no Gia agora, mano. Cara, ele foi descrevendo, foi igual um robô, entendeu, no Pum, mano. Ó, mas ó, eu perguntei pro chat GPT se ele acha o peido engraçado e ele falou, como o modelo de linguagem AI não tem a capacidade de sentir emoções ou achar algo engraçado. Então ele já perdeu aí, mano. Então, essa é a parada, eu acho que o Pum, a sonoridade dele, ela consegue ter um time onde, tipo, ele anula qualquer coisa, qualquer time que tiver um Pum, assim, qualquer momento que tiver um Pum, vai ser perfeito, tá ligado? Não precisa ter um time. Sim, e se tu pensar, o robô, ele é incapaz de peidar, né? Então ele nunca vai ter esse time aí. Eu acho que o robô vai ter que ser feito, ele vai ter que ter um alto-falante na bunda só pra emitir peidos pra ele se tornar mais humano, porque, pô, peido é uma necessidade. Eu acabei de pedir pro chat GPT, descrever em mil palavras um peido, só pra ver. Mil palavras. E ele fez aqui, ele tá escrevendo, não, é muita coisa. Meu Deus, ele ainda tá falando sobre peidos? Não, eu pedi, descreve em mil palavras um peido, só fala isso. Ele tá aqui, ó, peido é uma ocorrência natural do corpo humano, que pode gerar diferentes reações e emoções nas pessoas. Não é natural, não? É, realmente. Não é natural, não? É, tecnicamente, se tu não comer, é coisa... Tipo, tu nunca peida, né? E comer não é natural. É, 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 dependendo do que você come aí, cara, você solta uns não naturais, hein? Ó, mas ovo... Tem mais isso também, né? O peido é mal cheiroso e mal cheiro são engraçados. Depende, depende. Já falei. Biólogo se amarra. Caralho, o que que o cara comeu pra sair um peido cheiroso? Não, não, biólogo se amarra. Não, não cheiroso, mas menos fedido, eu uso muito fedido. Ah, não, o cara pode ter comido uma coisa podre. Não, não podre, mas se tu comer, tipo, ovo e tu ficar peidando aquele peido quente, não sei ovo, na real, mas aquele peido quente. Peido quente. Peido quente. Pei do quente, que sangra o cu. Não. E não. Isso aí é aquela sketch do Porta dos Fundos, que o cara vai fazer um stand-up, ele fica falando coisa que ele acha que é, que o povo vai se relacionar. É, ele fala, ah, não, eu tava no banheiro, aí meu cu começou a sangrar. Não é, quando eu consigo, sei o que, ele só fica falando coisa assim. Mano, é muito ruim quando vai correr num triatlon e, tipo, tá com bermuda branca. Não peguem, gente. Quando o cu começa a sangrar, é uma droga, né, meu? Aí ninguém ri. Mas você sai um sangue da bunda, manchar toda a bermuda. Eu quero ver o Totoro batendo punhete com o Rafael Portugal. Nossa, isso daí ia ser incrível, mano. É só isso que eu quero ver. Eu só quero ver isso. Não, não, não. Na carinha do Totoro, tô tocando uma, velho. Porra, tá ficando estranho, esse papo solto assim. Ia ser muito boa, cara. Até curtiu. Só até agora, plantei silêncio. Totoro vai bater punhete pro Rafael Portugal. Podia ter um sketch sobre aqueles personagens que entram e recebem palma também, né? Quem? Tipo, Friends. Qualquer sitcom sempre tem um cara que entra e recebe palma. Ele podia entrar sempre fazendo um absurdo. Tipo, sabe, ele entra, solta uma diarreia explosiva, assim. Ele entra, abre a porta rapidinho, coloca a bunda, assim, estoura um cocôzão em todo mundo. Pior que isso é tipo a coisa do... Cara, ele se divertiu muito. Ele abre a bunda e peida. Cara, ele peida aquela diarreia que sai uma água, assim, voando, assim. Você não imagina esse sketch. E caga a parede de todo mundo. E ele só vira, assim, de quase dar um sorriso de merda, assim. Mas pior que isso aí é a piada do Bob Esponja. Quer dizer, ele não abre o cu. Pô, pô, pô. Mas é que o Lula Molusco vai lá e fica, toca na clarineta, aí a plateia fica calada. Aí o Bob Esponja vai e passa limpando o chão em todo mundo. Sim. Esse episódio é muito foda, cara. E tem aquele outro... Pô, que isso, cara. Eu nunca desci lá na fenda do Bic. O quê? Você nunca viu o Bob Esponja? Ele não viu o suficiente. Nunca vi ele pessoalmente. Não, não. Tinha umas histórias engraçadas. Eu não via muito o Bob Esponja, cara. Acredita? Que absurdo, cara. Que isso? Tava muito ocupado na boca, né, mano? Eu via só de parte, mano. Ah, é, não. E ficava dando tiro pro alto em cima do dobro. Tá maluco. Ah, é. Tinha os tiros em cima do dobro. Ah, é mesmo. Eu queria muito ver a última temporada do South Park. Eles voltaram, né? Cara, voltaram, mas tá... Tá chupado? Mais ou menos. É, achei mais ou menos. Eu queria ver, só que eu não tô achando pra ver, mano. Tem uma piadinha com o Lula? Cara, não tem. Não, mas o primeiro é com o Daniel West, se eu não me engano. É mesmo? Se eu não me engano, é. Então eu não vi. Se eu não me engano, é. Que isso, o cara não viu. Eu não vi. Então tu me falou que era uma bosta pra dizer que tinha visto mesmo. Não, mas eu achei que era antes dessa, então. Não, não. Aquela última que tinha saído do filme. Saiu esse ano. Não, não, não. Saiu esse ano, a temporada nova de episódio. Eu não vi. Então, eu também não vi. Eu queria ver. Cara, mas... Tem um na Amazon, mas tem que pagar alguma porra lá. Eu acho que, tipo... Eu não sei se é porque eu vejo o South Park desde criança, mas eu acho que a minha mentalidade cresceu. Ó. Ó. Segura o gênio. Segura o gênio. Segundos atrás, o cara abre a porta e solta uma de arreia. Eu não rio desse jeito. Cara, mas, tipo, eu algumas coisas eu não achei tanta graça, assim, no South Park. Tudo bem que eu já vi mil vezes, né? Não, mas os antigos, tu tava falando? Uma hora tem que perder a graça. É, não... Não, mas tem que perder a graça. Os antigos? É, os antigos, os novos também. Não, mas tem coisa que perde a graça mesmo. Tipo, tudo bem que é só meio... Mas eu acho que a época avançou muito, tá ligado? Aí o South Park e algumas coisas ficaram meio batidas, assim. Não, tem muita coisa do South Park que é meio batido mesmo, mas eu acho... Eu tô muito feliz que a única vez que eu liguei a TV, eu peguei o episódio do Cacique Flecha Larga Grossa. Ah, esse é bom. Esqueci o nome dele, eu nunca lembro. O pior é que eu sempre boto no South Park 24... Quer dizer, é... É, olha lá. É, olha lá. O que é que tu faz dizer? Mano, hipoteticamente falando, eu boto no South Park 24 horas aí na minha TV. É, uma televisão hipotética aí que tem um canal só de South Park, muito estranho. É de cada temporada. Só que só vai até a temporada 23, eu acho. Aí eu queria a 26, né? Só. Não, não, não. Porque a nova é a 26 ou a 27. Sim, sim, mas que absurdo. São 26 temporadas escapológicas. Eu ouvi dizer que o South Park tá numa plataforma aí, que eu não vou falar. Tá na Amazon e na Paramount+. Que isso? Que isso? Que isso? Só que a Paramount é... Você não paga pra isso, cara. É, não. É, retiro tudo que eu disse. Eu nem sei onde é que eles estão... Aliás, eu nem disse nada, né? Mas a gente retira tudo que a gente disse. O saco não falou nada. A gente não sabe em que plataforma tem. Não sei. Mas se molharem a nossa mão, a gente pode descobrir. É. Só que é engraçado. A gente não sabe. A gente não descobre. Tá ligado o Red Letter Media lá? Aquele canal do... Sim. É um canal de filme gringo aí, enfim. Eu lembro que eles fizeram um filme na época que eles tinham um bagulho lá que era Nerd Crew. E era tipo pra zoar uns canais que ficam fazendo review de filme, que é super zoado, tá ligado? É, tipo a gente, então. Pera, eu... Não, só que era eles fingindo ser muito cringizão, tá ligado? Tipo com os óculos, assim, com as blusas nerds. Ah, sim, sim. Eles fingiam ser nós. Eles fingiam ser esse tipo de canal. Aí, tipo, tem um episódio que eles falam num monte de streaming fake, tá ligado? Porque tava com esse negócio, toda coisa tava criando um streaming. Tipo, a HBO tava criando um, não sei o que, tava criando um. Ah, sim. E eles ficam falando num monte de fake. Aí eles falam Paramount Plus. Caralho. E realmente, uns anos depois, existiu a Paramount Plus, mano. E eles falaram exatamente esse nome. Caralho, eles deveriam cobrar royalties. Roubaram a ideia. É que se a gente chutar também, acho que a gente acerta. Tipo, ó, Nick Tunes. Tipo, algum vai acertar, sim. Nintendo Plus. Então, só que nessa época não tinha tantos assim. Eles tavam, tipo, chutando nos negócios super nada a ver, tá ligado? E esse realmente aconteceu. Mas o ponto é que uma hora eles iam conseguir acertar algum, porque não tem como, cara. Todas as empresas tão loucas pelo streaming. Pô, quantos que vocês pagam? Quanto que vocês pagam desses? Eu pago um monte. E eu costumo ver. Eu tenho o Netflix, eu tenho o Prime Video, mas o Prime é por causa dos tweets também, né? Coisa assim, pra mim é difícil não ter. É. Esses daí eu mantenho também por causa do meu pai, né? Que ele assiste às vezes, então não quero tirar dele. Você tá ligado que tem pornô, né? No Prime. O que é que tu tá falando, cara? Ficou de olho no seu pai aí, cara. Que foi isso, cara? Como que tu saberia disso? E por que que eu vi isso e até que... Tipo, ele vê o porno lá no histórico do pai dele. Ê, pai. Melhor parar com isso aí, hein? Melhor parar de ver porno. Que foi isso? O que ele ia fazer? Já passou a idade. Eu li de idade. Quer perder a conta? Quer perder a conta por... Perder a conta por ver as coisas que tem na conta. Mas é, eu tenho esse e eu tenho também o Globoplay, que eu assino pra minha mãe. Esse eu assinei uma vez. Que é o meu negócio e o BBB. Ah, tá. Eu tenho todos esses também. Minha mãe é muito BBB. É, HBO não pode faltar, né, rapaziada? HBO não? Ah, eu tenho HBO sim. HBO vale a pena, é um dos que tem mais coisas boas. Eu tava vendo Sopranos lá, mas porra, eu queria que Sopranos tivesse na Netflix pra não ter que pagar HBO só por causa dele, cara. Ah, mas tem um monte de coisa boa na HBO, sai filmes lá quando sai também. Eu tenho Disney Plus também. Disney Plus não dá. A Disney Plus eu não tenho interesse, não. Não vejo muito... Eu tenho uns negócios legais, tipo... A única coisa que eu vi é Loki e... Porra, vou falar pra vocês. Ah, não, eu não vejo série, não. É muito difícil. Eu vejo mais filme quando tem lá. Ah, da Barbie. Tipo, eu vi os Guardiões... Eu vi os Guardiões 1 e 2 antes de ver o 3. Tu viu o 3 já, já? Não vi, cara. Acho que eu vou ver quando sair no streamer mesmo. Mas vocês não ficam de cara que aí vocês... Sei lá, do nada vocês se ligam que vocês estão vendo uma série de, sei lá, 20 episódios, às vezes, que nem tá em nenhum desses serviços. Como assim? Tá vendo onde? Não vejo coisas bizarras não, cara. Ah, tipo, num site hipotético, assim, que dê pra ver que... Tá ligado? Assim? Mano, eu não tenho... Mas qual série que você anda vendo assim? Eu quase... Eu, às vezes, não tenho nem... Tipo assim, não tenho força nem pra ver uma série num canto que já tá fácil na minha TV. Então, acho que eu vou procurar em outro site pra eu ver uma série. Pô, pior que... É um preguiçoso do... Não, não, não. Pior que, realmente, as plataformas... Só que eu não tenho muita vontade... Não tem nenhuma série que eu tô com muita vontade, assim, que não tem em nenhum streaming. Ah, sim. Pô, mas... Atlanta 4 tá ruim de achar, hein? Caralho, é, essa daí eu queria achar algum canto. Mas, tipo, aquela vibe que a gente tinha antigamente de ir atrás na série no site mais bizarro do mundo. Ficar indo atrás, no máximo, de achar um episódio de Breaking Bad, cara. Pô, a gente não se esforça assim mais pra nenhuma série, mano. Ô, Naruto, era isso pra mim, hein? Agora eu peço pro robô, ele me traixar. Ô, mas o Atlanta, inclusive, eu tinha falado com vocês lá na... Ah, não, mas nem saiu isso ainda. Mas, enfim, na série de Uncharted... Ih, caralho! Eu! Uma série aí! Qual é? Não, 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 tá saído, já tá saído, já começou, já começou. Acho que recém começou, acho que recém começou. Tá, na série de Uncharted, a gente fala no... Tomara que tenha saído. Mas, na série de Uncharted, o... A série pi... Vocês falaram de Atlanta, eu falei que eu não tinha assistido ainda, mas que eu queria muito. Aí, finalmente, eu assisti a primeira temporada e metade da segunda até agora. É muito boa, mano. O que você achou? É vibes. Boa pra caralho. A primeira... Por enquanto, eu ainda achei a primeira melhor. Mas a segunda tá boa também. Pô, a segunda eu gosto das histórias separadas, que tem temas muito boas. Nossa, a segunda é muito boa, cara. Pior que eu tinha visto os três primeiros episódios, eu pensei que eu tinha visto só um. Eu tava visto os três lá, tipo, uns anos lá. E digo mais, a quarta temporada, tô vendo até agora, não teve tantas histórias separadas ainda. Não entendi o que aconteceu ali. Eles tão seguindo só a lore dos personagens principais, mesmo. Então, é porque a quarta é a última, eu acho que é por causa disso. Ah, deve ser. Eu gostei muito que é pequeno os episódios, então tu consegue ver um rapidão, assim. Tu não precisa ficar 55 minutos. É, eu gosto de ver série pra almoçar, cara. Eu pego aquela série, sei lá, tiro um dia ali pra procurar série, aí vejo todas as, sei lá, duas, três, quatro temporadas dela e só vou pensar de novo em almoçar vendo outra coisa daqui quatro meses, três meses. Então, pior que é bom pra isso mesmo. Inclusive, eu tava gostando de ver anime uma época almoçando, porque é pequeno. Porque é tipo 25 minutos. Então é mais fácil de ver do que uma série de 55. Tá, mas aí tu, cara, tu consegue ver, tipo, comer assistindo uma mulher levando o tentáculo na bunda e coisas assim. Esse é os únicos animes que tu ouviu. Não é só isso não, pô? Qual é? É claro. Mas aí, qual foi a primeira renda aí que tu ouviu? Eu assisti vendo bife e vendo um velho com as fraldas cagadas. Eu assisti 20 minutos de Duna, enquanto eu jantava e entrei cal pagando de genial, que eu sou intelectual. Pô, esse filme aí, ele é... Tu não terminou de ver mesmo, não? Vi 20 minutos só, né? Gente, eu tô falando que Duna era o filme favorito dele desde criança. Desde criança o filme saiu uns anos atrás. Três anos, dois anos atrás. Não, ele viu o outro, ele viu o primeiro lá. Ah, não, esse daí é uma coisa de louco. Pô, esse é bizarro. A única coisa boa é o Alien bizarro que eu vejo no Jovem Nerd. Mas, pô, o novo Duna, ele é legal, mas ele é louco de chato. Então, cara, ele é muito arrastado, cara. Só que, tipo, a parte da guerra lá, pô, no cinema era vibe porque, tipo, o áudio era muito bom, né? Áudio em cinema não tem como, cara. É sempre aquela... É, realmente. É muito bem feito, cara. Que nem o Olhe Pra Cima, lá Não Olhe Pra Cima. É. Vocês viram no cinema? Esse filme vale muito. Eu vi. Eu vejo quase tudo no cinema, cara. Eu também vi esse aí no cinema. É, não, não, Olhe, esse daí. É. Pô, esse daí eu não vi no cinema. Mas tu gostou mesmo assim, né? Cara, eu curti, hein? Achei muito foda. Achei melhor que nós. Ah, bem melhor. Esse nós aí, eu não curti tanto não, hein? Em comparação com os outros. Eu acho que eu sei qual que é esse. Eu acho que eu não curti também. É aquele que tem uma máscara na thumbnail, assim. Na thumbnail, na capa. Thumbnail, na capa, na capa. O youtuber explica filmes. Na capa, na capa. Mas tem, tipo, ela segurando a própria rosto, assim, na capa, eu acho. Eu acho que eu sei. Ele é legal, mas ele não é legal. É o que ela tem uma duplicata. Sim, é sobre duplicatas. É, é. Cara, esse é legalzinho. É do Jordan Peele, você também? É, é. Acho que é. É do quê? Do Jonah Hill? Isso, do Jonah Hill. O cara que salvou o Kanye. Não, mas... É do Jordan Peele, é. É. Pior que esse aí foi um dos que eu achei piorzinho dele. Mas é bom ainda. E os três são incríveis. Isso é bom. Eu não gostei muito desse Ian's, não. Mas ele é legal ainda. Mas não é tão foda não. É legal, velho. Não, esse último daí é o... Agora o Corra e o... É o fodão. Esse último eu curti pra caras. Eu gosto dele visualmente, cara. Eu acho ele muito bom. E o som dele é muito bom. Mas é o foda. Em casa ninguém vai ouvir com um som fodão, cara. Ah, mano. Eu pus isso. Eu pus na TV aqui no escuro. Eu tive uma imersão cabulosa, cara. Mas é... Gente, vejam, não, não, olhe. Vejam, não, não, olhe. É pra ver ou não? É não, não, olhe. Não é só não, olhe, não? Eu acho que é não, não, olhe. Eu acho que é um bagulho assim mesmo. É, eu acho que é não, não, olhe. Por que tem dois não? Sei lá, em inglês é nope. Por que eles aumentaram mais ainda? Cara, eles deveriam pôr em português. Nah. Com a gata ligada. É só não, olhe. Acabei de ver. Nah. Pior é que seria mais... Não, mas eu não sei se ia passar a vibe correta. Oxê, não, olhe o memo. O meh, meh, com a gata. Memo? Eu acho que não é isso que ele quer passar. Então, o na faria sentido. É. Mas o pior é que é difícil, né? Quando tu lê um nope desse, tu sabe que ele quer dizer uma coisa tipo... Não, melhor nem, tá ligado? Sim. Tipo um bagulho... Não, melhor não. Nope. Tem algum áudio. É tipo, ó, entra nesse buraco escuro aí com o assassino. Nope. E só sai e vai embora. Cara, poderia ser nananinanão. Porra. Aí, ó, esse é um bom. Nananinanão realmente é mais... Nananinanão. É verdade. Nananinanão é o nosso nope, cara. Não, é... Nanananão. Claro que é. Ele olha pra cima assim e fala nananinanão. Mas é que se tu pensar, é o único que tem esse significado, eu acho. Não, mas é porque tem a cena que ele... Ó, spoiler. Mas tem uma cena que ele olha pra cima e fala nope. Mas imagina, ele olha pra cima e fala nananinanão. Mas em português. Nananinanão. Em português ele fala nananinanão. Seria, teria que ser, cara. Cara, não, isso é ridículo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Ele fala bem lentamente. Nananinanão. E a boca já fechou há anos que ele só fala nope. Sim. E os brasileiros que não entendem inglês vão ouvir ele falando assim, ó, maga. Isso é o que eles vão achar que é a tradução do que ele disse. Só do nope. Nananinanão. Nananinanão. O que vocês acham daquele... Nananinanão. O que vocês acham do cara que quando você tá vendo filme dublado, ele fica lendo a coisa da tela pra você? Hã? Vendo tudo dublado? O narrador. O narrador da TV. O cara pega um papel, aí tá escrito alguma coisa e ele lê o que tá no papel. É assim, escola de ensino fundamental, dia, dias de pauta. Pior que... É, então, é tipo isso. Dá uma... Escola de pauta. Ah, eu acho isso vibe. Eu acho isso vibe. Então, acho que você é muito nostálgico mesmo quando é filme atual. É uma vibe, né, cara? Passa aquela vibe sexta-na-tarde total, já, automaticamente. E o pior que é só brasileiro que é assim, mano, por causa da dublagem, né? Aí você vê o inglês, aí mostra o negócio assim, vazio. Só no Brasil. Por que que ia precisar dentro da dublagem? Pô, que incrível. O filme americano, o cara pega um saco de... Saco de feijão da dispensa. Mas tem, às vezes... Às vezes eles pegam... Mas, na moral, tem uns que não precisa mesmo, né? O cara pega um saco de feijão. Tem um feijão desenhado. Feijão. Feijões. Porque, às vezes, o brasileiro, ele tira o cara pra burro mesmo, né? Cara, o narrador, ele acha que tá um... Um saco transparente de feijão. Um pote daqueles clássicos americanos de feijão. O cara pega, abre e joga o feijão na outra cena, um segundo depois, mas o cara ainda... Feijões. Pior que serve. Isso, quando tu não é brasileiro, ou quando tu tá vendo um vídeo dublado, é muito... Tu pensa do lado de fora disso, o ridículo é. Imagina um americano aprendendo português, aí vem pra cá, vai ver filme, só tem... Beans. Mano, pior que eu tava vendo alguma coisa... Cara, tem que ter um diretor que inova isso, mano. Diretor brasileiro faz um filme com isso, tá ligado? Brasileiro em português, mas com isso. Só provando que a gente é burro, tem que explicar até o que tem na tela. Não, e esse... Não, e aí começa a virar um terror psicológico, tá ligado? Tipo, é uma comédia romântica, que o cara... Aí ele começa a ouvir isso, ele começa a ouvir o narrador, narrando tudo pra ele, começa a virar um terror psicológico. Que nem aquele vídeo do Porta dos Fundos. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que tem um narrador, das antigas. Porra! Não, então, mas não pode ser um narrador, tem que ser só esse cara que lê as coisas. Mas em outra língua, sempre que ele passa por alguma coisa, ele fala, tá ligado? E o cara começa a ficar louco. Mano, tem que chamar um gringo. É, tem que fazer só com gringo. Aí tinha algo na parede dele, aí ele começa a meter na parede, se apaixona e acaba o filme. O equivalente brasileiro é ter que ter um cara lendo em espanhol, huevos. Ah, sim. Pô, mas... Cara, essa ideia é boa, velho. O Porta poderia fazer demais, mano. Chamam uns gringos aí. O Porta tem que fazer! Se alguém fizer uma ideia parecida disso aí, ó, é eles pegaram a do JTF. Pode ter sido. Com certeza. Mais uma ideia que o Porta não roubou da gente. O Porta é tipo o Simpsons, mano. Não, não vai ser o Porta, vai ser o Jiu-Jitsu. Caralho, vai colocar no mangá dele, vai ter um botão que tu clica e sai um som. Feijões. Não, ele vai fazendo aquele anime bosta dele lá. Dele não, naquela adaptação. Eu era fã dele, né? Pensa aí esse anime dele. Ué, ruim a adaptação dele. Ouvi dizer. Aí eu não sou mais fã, não. Mano, sério, tem umas que só é super ridículo no anime. É tipo, não tem... O negócio é mó amedrontador no mangá. Tem mó, tipo... Jiu-Jitsu. Aí os caras vai lá no anime e só é super ridículo. Parece que o cara só é um doente mental mesmo. Tipo, não tem o menor sentido. Eu vi o primeiro episódio, eu vou te dizer, eu mesmo sendo fã dos mangá e coisa e tendo vários dele aqui, eu não quis ver o resto porque eu perdi totalmente o hype. É mesmo? Tipo, eu só fiquei... É bem ruim. Cara, é... Tipo, tem uns assistíveis, mas fora isso. Cara, eu vi um episódio. Não sei se você quer ler um negócio de terror, vai ver o mangá, cara. O mangá é mais situador que é anime, eu acho, em geral. Pior que eu nunca vi nada desse mangá aí, mano. Só umas imagens bizarras. É que o traço que ele desenha é muito difícil de fazerem no anime, porque ele faz um monte de risco detalhado e um monte de coisa. Imagina, fazer isso no anime é o que é droga, né, mano? O povo fica falando isso aí, que tipo, ah, o traço dele não... Mas não é só o traço, mano. É tudo. É o traço, é a vibe, é tudo. É qualquer merda. Tipo, não é só a imagem, tá ligado? Tipo, tudo. É tipo, o timing do negócio tá todo errado. O mangá que é, tipo, bem maior no anime fica mó pequenininho, tá ligado? Eles passam, tipo, tudo muito rápido, não... Cara, eu vi um episódiozinho, mano, que eu achei muito ruim, velho. Eu nem lembro a história, mas eu só lembro de achar muito ruim, velho. Talvez é esse que o Victor viu e deixou quieto. É, eu vi um episódiozinho rapidinho. Eu vi primeiro mesmo, fiquei triste. Fiquei agoniado, cara. Eu, porra, é isso que os jovens adoram, mano? Os jovens, é... Aí tu vai ver, hoje em dia eu tava vendo Boku no Riro, qualquer outra coisa, achando que eles vão fugir. Ô, mas o... Pô, jovem... Pô, não sei a palavra. Otaku? Não otaku, mas tipo, cultural assim, tá ligado? Mas eu entendo que o mangá deve ser bom, né? A história do mangá, o jeito que o negócio contava. Não é horrível também. Porque na série é podre. É horrível também. Só pode ser. Só tem desenho bonito, cara. É, só tem desenho. Ele só sabe desenhar bem. Nem isso. Ô, mas isso é uma coisa... Cara, isso é uma coisa que eu até amo muita agonia, cara. Tipo, quando saiu o desenho do Cavaleiro das Trevas. Momento nerd! Porra, cara, eu acho meio... Achei muito bosta a animação, cara. Porque ele é toda... Ela é muito normalzinha, tá ligado? Tipo, o desenho da DC. Ela parece aqueles... É, eles parecem aqueles desenhos. É muito flat os desenhos de cartoon da DC. Não tem... Parece desenho da cartoon mesmo. Tipo, um desenho que vai passar na TV. Não parece um filme. É, mano, é muito simples, cara. E é bizarro, porque quando tu para pra ver, tem umas histórias ali que são às vezes pesadas e tu te pega desprevenido porque tu tá achando que tu tá vendo um negócio que é da Liga da Justiça do Cartoon Network. Pois é. Mano, a piada mortal, ela tem a vibe da Liga da Justiça do Cartoon Network. Não, é... Ou é feio mesmo, hein? Ou é que nem Invencível, tá ligado? O Invencível. Sim. Ele tem essa mesma vibe também. Eu acho muito estranha essa animação. Eu não gosto muito, não. Eu achei rica, até. Eu tiro um pouco da vibe. No Invencível, eu gosto. A animação vocês gostam? Eu não gosto tanto, não, mano. Eu gostei porque... Eu preferia que fosse um pouco mais solto. Mas é porque o budget é menor também. Aí tem outro... Inclusive, nunca vai sair essa porra, né? Cadê a segunda temporada disso? Acabou. Acabou, não. Vai continuar. Tem muita história ainda, ouvi dizer. Mas é aquilo. Eu fiquei mais agoniado com os outros porque eu vi as HQ, né? As HQ é muito foda. Você vê o desenho da DC todo podre. O Invincible, pelo menos, parece uma coisa meio paródia, assim. O quê? Não sou de política nesse episódio? Ah, não. Fala, rapaziada. Na semana passada, a gente falou pra vocês que era pra vocês fazerem desenhos, né? Fanarts épicas com a evolução humana que a gente pediu. E eu acho que o Jean recebeu diversas dessas fanarts no Twitter. A gente fez isso? Fizemos, não fizemos? Não lembro. Minha memória é muito curta. Tu mesmo falou que... Minha memória é muito curta. Então, rapaziada. Jean vai puxar aí pra gente agora algumas dessas obras. Deixa eu te ver se... Poxa, essa. Estão jogando no LOL. Não, não, não. Deixa eu te ver se os pés. O negócio só apareceu na tela, cara. Aumenta mais aí pra nós. Mais? Deixa isso aí grandão. É, foda-se o notebook. Vamos quebrar a imersão do notebook. Ah, qual é a imersão? Virou um tablet. Tá lá. Agora virou um quadrado. Do Cyber Simber. Cyber Simber. Não, peraí. Que porra é essa? Porque, mano... Ó, na moral, tá flutuando isso aqui na nossa frente. Vocês não acham isso super bizarro, não? É, eu super... As magias, né, cara? Tá acontecendo uma magia aqui, hein? Eu ignoro esse tipo de coisa, cara. Eu só ignoro. Eu levo em consideração que a vida é mágica, mano. Ó, deixa eu ver o que é efeito sonoro é esse que eu não botei telinha nele. Tá, porra. Ah, tá. Olha esse poder. Caralho. O que tá acontecendo no momento? Uou. Cara, tira isso da tela, por favor. Ó, péssimo desenho desse tal de Cyber aí, ou a Cyber, ou o Cyber. É, vai se fuder, botou... Vai tomar no culo. Como que isso é evolução? Isso é... Sério. Isso é uma... Nada. Regresso total. Isso é o futuro menor do Capri, o regresso. A proposta é falar que as almôndegas fodidas jogavam LOL, né? Era em céu, verdade. As almôndegas em céu. Só que aí a gente tá falando que os seres que foram pro espaço e dominaram o planeta são em céu que jogam LOL. Ah, se bem que sim, né? Se bem que sim. É, é promovível, né? Ah, mas muito legal o Cyber Simbry. Não, não achei legal, não. Achei horrível. Mas eu li que a grande maioria dos brasileiros joga League of Legends, cara. Sério? Bem chateado. Não, cara. A maioria dos brasileiros. A maioria é gamer, né? É. Não, é, não. Óbvio, né? Mas assim, o jogo de escolha da rapaziada é League of Legends aí. Será que Free Fire não passou? Que isso, meu Brasilzão. Pode ser que sim. A estatística era um pouco antiga, galera. De 2021. Acho que o Free Fire hoje em dia passou. E eu, sinceramente, eu apoio mil vezes o Free Fire, mano. Pelo menos. Mil vezes. Ah, eu acho que sim. Porque tem tiro, né? Sim. Não, eu já zoei o Free Fire. Tiro morte. E é meio ruim. Mas em comparação a LOL... Mas tu volta atrás. Tu te arrepende? Tu te arrepende pelo que tu fez? Tu te arrepende, vai. Era pra tu zoar do LOL. Era pra tu zoar do LOL, mano. Na moral. Na moral. Pronto, tu te arrepende pelo que tu falou do Free Fire. Ridículo, mano. É, tira essa bosta da tela aí, já. Isso é merda. Isso daí não é evolução humana porra nenhuma. Agora, eu gostei. Aqui já está... Ó, como será a vida em Marte. Caralho, o pau dele. Ô, pego o zíquo. Tá lá o pinto censurado. Ô, esse daqui ficou pique, hein? Ô, mas tá entrando... O sol tá me lembrando muito. Tá entrando nele o... 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 O óculos. O óculos. É, assim... É, tá meio socado, né? Vou abrir dois adendos aí, hein? Em questão de design. Não tem dez dedos em cada mão, né? É, realmente. Verdade. Não tem, verdade. Menos mil pontos. O queixo de saco, ele ficou meio censurado junto ali com o pinto. Então, não dá pra ver direito dele. Ô, e eu acho até que ele esqueceu o queixo de saco. Ah, pô. Tu tinha a opção de botar essa TV no ângulo certo. A gente não tinha, né? Porque a foto tava flat. É verdade. Isso tá irrealista. Tu vai diminuir os pontos dele. É, menos mil pontos. Menos mil pontos por deixar claro, Ryan. E só vai até dez. O teclado não tem um milhão de teclas, igual o nosso, que era foda. Mas e quem que é essa porra aí? Tu só mostrou o negócio, eu não falo de quem que é. Não importa. Próximo. Will do Space. Não, mas ficou maneiro. Ficou maneiro. O Will do Space. Só que assim, outra coisa, outra coisa. O cérebro tá gigantesco. O que a gente falou. É, o cérebro não era grande assim, não. É verdade. Tinha que ser minúsculo o tamanho de amendoim. E o pinto tá pra fora da máquina. O nosso era socado dentro da máquina e saindo. E a almondegada tá saindo pouco também, né, cara? Não tá tão amondegoso. Então, ele tá muito redondo, até me lembra Arca Inimigos Nossos. Esse pinto aí tá tipo... É, não me falo de nada. Não é legal. Esse pinto aí tá tipo quando... Quando não, né? Eu não faço isso. Mas se tu subir tua calça e deixar teu saco, teu pinto pra fora, assim, tá ligado? Ele não tá tipo saindo do buraco. Não, porque eu não faço isso. O cara segue explicando em detalhes como fazer. Parece exatamente quando tu... Ah, não faço isso. Mas coloca teu saco, teu pinto pra fora da calça. Não, mas tipo, deixa só o saco. Você vai mijar em público, mano? É, eu só bota as bolas pra fora e mijo. E nem abaixa a calça. Não, é só puxa pra cima. Fica achatado. Mija pra cima. Próximo. Esse desenho. O que é que é essa? Pô, é essa que eu tô vendo, cara. Que merda é essa? Eu fiz dois. No primeiro eu me basei nas ideias de vocês e no outro eu fiz um humano de um futuro que a gente estaria vivendo submerso no oceano. Ah, interessante, ó. Ó, já tem o pinto de broca. É, ele tem o pinto de broca, o saco do queixo. Ele tem uma mandíbula chede, não é não? É verdade, ele é meio chede. Mandíbula de saco. Chede pro... Não, aqui, ó. Aqui é mandíbula, aqui é queixo, gente. Ah, é verdade. Biologia básica. Ah, então tá biólogo. E esse outro, a gente tem um... O que que é isso? A gente tem um amolecido. Acho que é um... É o Mel, é o Mel. É o Mel, sabe? Ah, nossa. Só que o Mel tá saindo do cu, não tá saindo da ponta ali, eu quero botar. Por que que tá saindo daí, o Mel? É, e ele não tá de quatro, né, cara? Isso daí demonstra que ele ainda consegue andar. Não, esse aí é a versão 2, não é não? Achei irreal. Ah, pode ser, pode ser. Eu acho que é. Tá. Maneiro aí. Nem vimos o nome do cara, foda-se. Esse aí parece mais o desenho que nós fizemos lá, Mel. Antônio. Tá lá. Ó, esse daqui é o nosso cristão trabalhador, proletariado, réptil. Isso daí parece uma tatuagem de cadeia. Parece muito. Eu tatuaria isso aí, mano, na minha cara. Na moral. Na moral. Na testa? Não, ó, se ele não fosse tão grande... Porque ele teria que ser muito grande pra adicionar esse número de detalhes aí. Se ele fosse, se ele tivesse na posição um pouco menos estranha, eu tatuaria, mano. Hum, bom saber. É louco. Só isso aí. Só isso, mano. Valeu, Igor. Tamo junto. O Igor e... Caralho, a gente recebeu vários até... Caralho, e esse? Que vermelho aí. Tá incrível, isso tá foda. É o Balmão de Peter Griffin. Cara, porque ele é musculoso, é a maior mentira desse desenho, cara. É, verdade. Será que ele usou o Photoshop AI pra fazer isso aí? Eu sei que não, mano. Não, acho que foi, acho que foi. Falta. Assim você é o humano perfeito, com sêmen no lugar de sangue e consegue respirar em São Paulo. Caralho, isso é um super poderoso. Caralho, ô, aí tá uma evolução. Não, mas aí seria o... Esse aí não respiraria em São Paulo, esse aí não. Era o réptil que ia respirar em São Paulo. Se bem que o espaço ia ficar igual a São Paulo, né, cara? Porque tá só cheio de gente no mesmo lugar. Porque lá eles têm ar-condicionado, aí não fica. Próximo. Matheus Pimba. Não, não, não. É só esse embaixo que importa. Achei vibes, hein? E é uma vibe estranha, porque ele é meio... É meio pente, né, cara? E realmente é o mau monto. Ah, é do pente. Sem a parte do pente aparecendo. Era realmente no pente. Olha, no pente. Parece em Moris aí, sei lá. Cara, a antena da Sky me encantou. Então, e eu gostei que a TV tá flutuando no foguete e tá mandando sinal pela antena. Eu não sei se é apesar de uma antena tão gigante. E a TV, ela tá, tipo, transmitindo numa aura leitosa, tá vendo? É verdade. Não é uma TV. O cérebro dele ficou grande demais, infelizmente, né? É, é verdade. Tão pecando no sentido do cérebro, que era menos do tamanho de um almôndega. Esse é o primeiro cara que também trabalhou um ser humano de outra etnia, né? A gente só tinha feito uma almôndega. Nem lembra se a gente fez um colorido. Não, ele tá literal almôndega aí, eu acho. Cara, o que que é isso aqui? Porque tá até com umas bolinhas de almôndega. É, ele tá almôndega. Parece que ele tá... O que que é isso, esse rabo de maribondo? Cara, não sei. Não, eu acho que é parte da nave. Acho que é um trono, né? Acho que é um trono. Eu achei que era, tipo, uma tampa pra nave, eu imaginei meio isso. Ah, que fecha, assim. Só que não tá o pau dele pra fora, né? É, é. Tá faltando o pente. Ele não ia flutuar, ele ia pra cima. Mas, em compensação sobre os pau, a gente tem que levar em consideração o que a gente pediu pra não mostrarem muito. Ah, não, mas tem uma gavetinha ali, ó. Tá vendo a gavetinha? Ah, se pá que abre... Sai daí. É só quando ele necessita, né, cara? Pô, só que perto dessa turbina de fogo aí também... Se cai meia bomba aqui, ó... Tu sabe se tem muito? Muito desenho? Cara, tem bastante, hein? Próximo! Ah, o cara cheitou! Ah, mas tá vibe esse daí, hein? Mas esse cara já fez, eu acho... Mas ele desenhou, né? Acho que sim, hein? Ficou zica. Se foi ele, já fez uns desenhos antes nossos desse jeito que é vibes. Muito zica, mas escolhe um povo aí, mano. Se pudesse de novo, eu te mato, tá ligado? É dois diferentes, mano, né? Um, metade, metade não, tá ligado? É duas coisas diferentes. Ah, mas gostei do design, ó. O olho fica ali, tipo, um de cada cor. Não, não, isso não existe. Cara, tem que fazer só assim, eu acho, de agora em diante, hein? Pera, 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 não entendi o quê? Não, eu tô brincando, ficou legal mesmo, ficou maneiro. Próximo! Ou pode não fazer com nenhum povo. Ah, é verdade. Caralho, esse! Bota o povo no meu cu aí, no próximo. Boa! Esse daí é meio aquarelado, tá ligado? Ó, tem até... Triste, tem que censurar, tava tão belo. Censurou o pau e ficou triste, mano. Cara... Ó, as asas de borboleta, butterfly, rosa. Qual foi o favorito de vocês? Meu, polícia federal? Polícia federal, porque é o... É porque ele tá com o colete. É o colete da polícia. Mas parece polt, cara. É porque tá em outra língua, mano. Ah, é justo, mas o nosso idioma é essa altura. É, então. Ô, olha o... Eu gostei muito do... O robô de água infinita? Do humano da terra ali, o humano... Esse daqui? O bicho? Aham. Esse chapéuzinho ficou charme, hein? Esse chapéu de camisinha aí, parece o Jean, cara. Eu gostei muito desse design aí, ó. Porque aqui tá com cara de humano ainda, e é meio bizarro, mas todo o resto do corpo tá vivo. Parece que ele tem um bigodão. Com certeza, eu gostei. É um sorpo pinto. E olha a cristianidade dele ali, ó. Ó, o tan de dedos, tá certo. Tá com colar cristão, um bigodão. E ele tá numa posição que parece que ele acabou de ter um dia muito intenso de trabalho, ele tá cansado, mano. Pois é. Que isso, um coração? E a almôndega ali, toda tipo, ah, foda-se os... É, a almôndega só curtindo no mundo. Eu só acho intrigante que ela tá sempre digitando coisas no teclado, só que... Ela só tá vendo o filme do Ryan Gosling, então o que ela tá digitando? É porque essas almôndegas ficaram tão antenadas, cara, que elas não conseguem parar de ficar digitando. Mano, todos os... O teclado nem faz nada, ele só é um... É, não é ligado em nada. Eu acho que os teclados, tipo, tem um monte de tecla de emoji, é tipo, só as emoções que ele tá sentindo enquanto ele... Ah, o Ryan fica clicando pra saberem o que que ele tá sentindo. Sim, ele fica clicando. O pior que é verídico. E é sempre um coração, é... Olho com coração, com... Olho com coração, é... Linguinha, jardim... O emoji de nariz e depois pingos, gotas. É verdade. Tá ligado? Por que nariz e gotas? Ah, põe aí no seu zap pra você ver. Emoji de nariz e emoji de pingos. Não, mas olha, esse daqui ficou pique, hein, gostei. O dente de ouro também, ó, porque a riqueza esbanje. É, cara. Com certeza é da riqueza esse dente de ouro. Caralho, o cara fez no papel. Essa criatura... Tá parecendo um... Que isso? A censura deixou ele parecendo um onigiri, mano. O que que é isso? É verdade. Aqueles bolinhos de arroz japonesas, ligado? Que tem aquele negócio? É que o Brock pegou uma vez no episódio de Pokémon e falou... Uau, um donut! Muito foda. Sério? É isso mesmo. Aham. É porque eles traduziam... É um donut. Não, eu entendi. Porque o povo não ia saber que era onigiri, né? Obviamente, não ia saber. Eles traduziam pra donut. Pra mim é sushi. Será que no americano eles trocavam a imagem também pra ser um donut na mão dele? Era um onigiri aí. Caralho, que horror. Tá lá, ó. Do Escobar. Escobar. Eu gostei desse aí. Parece o Keanu Reeves. É que esse aí tá mais difícil de ver porque a luz não tá nos ajudando muito. Então, ele tá meio bonitão, né? É o Keanu. Caralho, é isso que tu acha bonitão? Não, só o rosto ali. Pô, o nosso tá mais fodido, né, mano? O dele parece um galã de dorelha. Nossa, parece ter um hambúrguer no saco, mano. Esse hambúrguer é pico. A versão dele é tipo, nossa, se ele fosse feito por alguém com um pouco mais de talento, tá ligado? Mas eu gostei do dele. Ficou bom. É uma versão. Ó, eu queria um muito realista. Alguém, tipo, que fizesse muito realista. Tipo, desse cara aí. Só que, tipo, com a pintura muito realista. E, tipo, todo fudidasso. Eu ouvi dizer aqui que tem um bem realista que fez de nós. Eita. Daqui a pouco vocês vão... Ih, cara, esse daqui. Ó, maneiro. Compilado. Caralho, pera. Sabe que virou um estereótipo de um japonês dos anos 90? Então, mais um... Deixa eu só um pouquinho, Vitor. Por que eu tô tão arregaçado? É assim que vocês me vêem, velho? E eu não entendo o que? Corto e fudido. O olho do G.A. E os óculos embaixo. Eu gosto que o G.A. tá sempre com uma cara de louco e eu sempre pareço que eu sou preto, cara. Eu não sei porque é a barbinha, eu acho. O formato do rosto também ficou uma vibe meio... Mas assim, não sou contra, né, cara? Mano, por que eu tô com um cara com esse dentão aí, ó? Ô, esse ficou vibe demais, hein? Eu gostei, cara. Cara, esse daqui ficou picado. Ô, mano, parece um negócio de quadrinhos mesmo, né? Eu ia dizer, ele lembra alguma coisa do Tartarugas Ninja, o quadrinho de G.A. Sim, pior que sim. Ô, mas pior que tá muito zinho, é isso? Foda soltando o... Ele tá mordendo os lábios, olhando o Ryan Gosling. Mas o que ele tá olhando? Ah, é o Ryan Gosling no Drive, ó. É a jaqueta dele no Drive, ele tá de costas. É aquela mesma... Ah, verdade, verdade. Ô, mas olha o tecladinho dele, o jeito que ele tá segurando. Ele tá triste que ele foi abandonado na Terra, mas ele ainda assim tá vendo o Ryan Gosling tentando se... Ah, pode crer. Ele tá triste, ele me parece que ele tá, tipo, muito sessi, tá ligado? Mordendo os lábios. Não, mas é porque ele foi expurgado, acabou de ser expurgado pra Terra, ó. Não, mas aqui é a lágrima, a lágrima descendo, a tristeza. É verdade. É, é o real. Ó, e são vários deles caindo, é verdade. É, eles acabaram de ser expulgados da Terra. E, ó, outro Ryan Gosling lá atrás, ó, porque tem mais assistindo, ó. Sim. Ó, e o homem inseto como? Caralho, é uma profundidade nessa imagem, cara. Pronto pra fazer sacanagem. Pronto pra meter rodando. Pronto pra aqui, ó, soltando mel da bunda. Isso aí é a dança do acasalamento deles. Que porra é essa? Ser humano do futuro. Tá lá. Parece uma charge do Jean, cara. O jeito que essa pessoa vê o Jean, o olho esbugalhado todo todo, cara. Isso sou eu? Isso sou eu? Como? É, é tu apontando, né, não? Caralho. É o cabelo ou é o nome do Moura? É, então, é o cabelão. Quem é esse? O belisco? Ou é ele mesmo? Isso daqui é do mano belisco, belisco bundas, o brabo, arroba palmitolas. Ó, mano. O cara fez um louco. Não, esse eu quero ver, que isso? Incalculáveis anos no futuro da evolução humana. Após a expulsão dos homens salmôndegas hermafroditos de Marte, eles se veem obrigados a voltar para a Terra e encarar aqueles que ficaram durante toda essa era, aqueles que não puderam abandonar o planeta, pois eram pobres e feios. Caralho, que isso? Já começa com aquele take ali. Que porra é isso? Caralho, velho. Um segurando a ferramenta, o outro com o... Mano. Um se fixo. Mano, isso tá muito foda. Que que é isso? Tá, porra. Que isso? Caralho, isso tá muito foda, mano. Que isso? Cara. Que abdicurdo, cara. Caralho, isso tá muito foda real, o what the fuck? Cara. Mano. Vai, passa, passa, eu quero ver a próxima. Eu tô só assustado a cada... Cara, olha o teclado, mano. Cara, tá muito bom. A composição tá muito boa, mano. Cara, olha isso, parece um negócio de jiu-jitsu mesmo, ó. Ó, a bunda pra cima. Pose reinti, cara. A pose perfeita. Caralho, isso tá muito foda, mano. O que que ele diz aí? Ao se deparar com o homem amôndega, o homem inseto pensou em apenas uma coisa, um único impulso evolutivo. Boa! 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 Ó, salivando. Mano. O milagre da vida. Algo lindo surgiu. Algo inacreditável a olhos descrentes. Algo que somente a natureza e sua plenitude poderia conseguir. Cara, isso tá genial, o que é isso? Manda isso pra mim, mano. O milagre da vida. Ai, cara. Cara. Mano, isso tá muito bom mesmo. Que foda. Quem foi que fez isso, cara? Esse cara aí tem que ser chamado pra matar meu, cara. Cara, o colhete da polícia fez igual do Dragon Ball Z, mano. Verdade. O colhete dos caras lá. Tá fantástico. Cara, deu que isso ficou muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Não, sério. Quem é esse cara? Temos que chamar ele pra thumb. Que foda. Que foda. Ali, ó. Combo, faz um ano de meio pra gente, cara. Pigeon Boy. Olha, ele faz comission, hein? Comission. Comission. Tem que mandar uma logo. O que ele falou ali? Arte pro Fistballcast contando como ser o futuro evoluído da humanidade com base na ciência e na atual teoria da evolução. Fazer isso em dois dias deu um puta... Dois dias. Caralho, dois dias, velho. Ô, genial, mano. Que isso. Caralho, muito bom mesmo. Tu é o fodão. Tu é o fodão. Tem o Instagram dele ali. O brabo tem nome. Underline Pigeon Boy, underline. Tem que chamar ele pra fazer thumb. Absurdo. Parabéns, hein, pombo. Tu é o brabo. Se ele aceitar, ele tem comission ali. Então, imagina que ele aceita. Mano, vai rolar isso aí. Tem que ter alguma. Alguma que caiba ser esse estilo HQ. Assim, vai ficar muito bom. Nossa, cara. Ficou muito pica. Próximo, cara. Caralho, isso ficou muito bom também. Esse daí também tá muito foda, cara. Juca Arte, outro com comissions. Que porra é aquele que ele tá assistindo ali? Aquilo é o Ryan Gosling? É o Ryan Gosling com umas bochechinhas rosadas. Cara, olha essa cara, mano. Só tem uns artistas mais fodas jogando fodas, cara. Que isso? Ele voa com peidos? É isso que eu tô vendo? Ele voa com peidos? Ih, cagou tudo. É, parece que ele tá voando com peidos. Parece que são fortes mesmo. Propulsão a peidos. Como é que a gente não pensou nisso, cara? Propulsão a peidos. Nossa, é verdade. Ou o Pinto, caído e gotejando. Cara, ele tem perna de cavalo ali atrás. Que porra é aquela? Caralho, o que é isso que porra é essa? Ele tem uma bunda de cavalo ali, tá vendo? Cara, o pior é que esse design ficou muito bom. Mano, olha a bolsa de ferramentas. O relógio, que ele é trabalhador. O olho gigante, o outro olho minúsculo. Todo fodido. Caralho. E eu gosto que ele vira um ultra mega chadinho assim. Cara, o braço no saco. Mano, a junção dessas duas bizarrice vira aquela cara. Ô, isso tá muito bom também, mano. Cara, tá muito foda, tá muito foda. Isso é louco. Deixa eu dar retuitada aqui também. De quem que é esse daí, cara? Pelo amor de Deus. Julga da Arte. Julga da Arte também. Pô, tá aí outra pessoa que tem que dar umas thumbnail pra gente no futuro, hein? Então já estamos pegando em vários artistas possíveis. Pra caralho, mano. Tem muita gente mandando coisas incríveis hoje, cara. Foi mal, foi mal. Eu fui me mutar pra eu comer uns títulos aqui. Tem uns caras ligados que não vai mutar pro... Não, eu mutei na Stream Deck, daí muta no... Ah, cara, muito foda, muito foda, mano. Bora pro próximo. Que deve ter mais ainda, tem? O olho todo fudido ali também. O futuro do ser humano perfeito. Ô, Barano, mano, tu vindo logo depois dessas duas fica meio difícil pra ti. Fudiu pro seu lado, hein, cara. Mas ele fez uma coisa que poucos outros lembraram, hein? A bala. A velha prova de balas, hein, cara? É verdade, nenhum desses tomou a bala. Que até eu tava me esquecendo, ó. Ninguém tá levando tiro nesses takes aí. Eita, tomei um spoiler épico ali, hein? Barano. Esse daí não tem tanta coisa a comentar, não. Só o negócio da bala mesmo. E ele tá... É uma versão mais sarada de novo. É, esse aí não tem muito nada a comentar, não. Barano, mete o pé. Que o Vitor falou aí. Interessante que geral tá metendo uma rapaziada bombada, né? Pro último. O que será que a gente deixou claro? Talvez evolução morreia ser bombado. Algo que a gente não viu? Mano do céu. Adrian Ribeiro da Fodendo Fonseca. Caralho, tem o nome dele inteiro, mano. Sim. No Twitter, eu da Fodendo. Adoro filmes do Adrian Sandler, ué. Ele desistiu do Ryan Gosling. É, Adrian Sandler. Caralho, tamanho do... O adesivo dele. Cara, ele tem um pôster de clique no quarto. Tem uma rodinha. Só eu. Tem uma roda que segurou. Caralho. Cara, ele é um negócio que voa. E ele tá numa cadeira sem roda ali na luta. É verdade. Não, é o ventilador, eu acho, isso daí. Não, isso não gira, não. Ele tá todo fodido, mano. Esse aí tá todo carregado. Esse aí é um que foi, mas não devia ter subido. Esse aí é tipo o filho de algum rico que tá lá, que nasceu com algum problema. Ele não gosta de Ryan Gosling. Foi um dos primeiros a descer, cara. Ele desistiu do Ryan Gosling e começou a curtir o Adam Sandler. Sim, ele foi expulso primeiro. Antes das máquinas. Tem um óculos escrito 69, pelo menos. Pô, adorei. Ó, gostei da imersão no mundo do Adam Sandler que tem aí, cara. Sentiu que ele é fã real. Uma visão secundária, eu acho que é de uma ovelha negra da família. Caralho, isso tá muito foda também. Caralho, isso tá muito foda. Calboi, calboiola. Cara, tu não te santa. Peraí, outra coisa de Adam Sandler. Outra coisa de Adam Sandler. É verdade, de novo, Adam Sandler. Ah, mas é a censura do público dele. Adam Sandler, como assim? Ah, é verdade. Mas mesmo assim, ele botou Adam Sandler. No casco. Caralho, mas esse daí é um dos primeiros que fez colorido. É verdade. E ficou zica. Porra, ficou muito foda. E ele fez a mesma coisa de deixar a cabeça não verde, ó. O que eu acho legal. Sim. Eu gosto dessa vibe. Realmente, realmente. A cabeça não verde. É, a cabeça com cor de humano mesmo, tipo, que não tá com pele de lagarto. Eu gostei das milhões de armas apontando pra ele. Nossa. Que é o outro igual a ele, apontando essa arma pra ele, né? Não, não. São os robôs. Porque aqui atrás, ó. É um robô. Ó as mãos dele indo atrás. E os olhos... Eu imagino que depois desse episódio vai ter mais... Vai ter mais fanart. E, mano, vocês têm que explorar esse negócio da ferramenta e da cruz aí. Porque isso é muito zica. Ele usa isso como arma agora. Sim. Contra os robôs. Contra os robôs. Mas eu não entendi esse sangue. O robô sangra? Não, mas a asa sangra. Ele não é robô. Ah, mas é dele o sangue? Acho que sim. Mas ele é a prova de balas. É verdade. É verdade. Tô dizendo, tá complexo isso daí? Eu tô achando que é uma batalha dele contra ele. São raças humanas contra a fã. Nossa, eles estão tentando... Mas e o robô maligno atrás? É ele o robô, eu acho. Cara, eu gostei desse melzinho que parece mais uma urina. Gostou por quê, cara? Não entendi isso aí. É, ficou efeito madeiro. Casou a cor amarelada. Pô, ficou zique, hein? Parabéns, calboiola. Calboiola, isso aí. Tu é o brabo, hein? Ó! Porra! Isso daqui nem é sobrevulsão. É só uma fanática. Mas é muito zique. Mas ficou zique. Mano, eu gostei do jeito que eu tô parecendo, tipo, um personagem de padrinhos mágicos. E a minha estampa, por que o microfone é uma pica? Cadê? É verdade, né? A estampa da minha cabeça. Por que tem um cocô de metal na minha frente? Que merdaça? Poxa, que pô é essa? Eu sou contra as drogas. E esse olho baixo aí, Jean? Esse olho baixo aí, Jean? Que isso, não. É porque eu tô debochado. E esse cabelo meio pentelento ali, Jean? Como se não tivesse arrumado. Tivesse só deixado esculhambado, assim, depois de fumar um grande tora. Que isso? Eu sou contra as drogas. Olha, eu apertei o botão ali atrás. Apertei o botão ali atrás. Mas eu gostei dessa... Gostei do logo que ele tentou fazer ali também. Não curti muito o uso da bola no B ali. Acho que ficou fraco. Mas o F como um peixe, o cast com microfone. É uma vibe possível. O ball podia ser o O, né? É verdade. Mas aí tá tampado. Mas pera, não tem ruim, ficha e maltenha. Eu só... Ai, caramba. Mano, eu apertei esse aqui. Mas realmente, eu falei pra trolar vocês, vocês dois caíram. Eu fiquei pensando depois. Não, calma aí. Mano. Ih, caramba. Pera, quem que era aquele outro? Ah, pera. A gente falou o nome do cara? Não. É do mano Marreco. 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 21. Agora é uma boa. A gente podia fazer uma sessão fanart mesmo, quando não for coisa. Porque é legal também. É verdade. Tipo, um Fridays, mano. É um Fridays de novo. Caramba, dessa vez a gente tá enxergando. Não, no Fridays não dava pra ver? Não, tu não via. Tu só reagia. Aí tu depois colocava. Caramba, esse aí tá maneiro. O cara nem lembra como é que ele mesmo fazia. É, mano. Era muito trabalho pôr na hora e ver na hora, cara. É melhor fingir. É isso, cara. Bom, próximo aí. Próximo do mano. Quem que é esse? Da Ana? Peteco. 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 Petezerocô. Ó. Gostei, hein? O que que é essa torta Júlia? O que que ele tá rezando? Ou é Yula? Eu não consigo ver quem é Yula. Eu acho que é Júlia. Não, não sei. Acho que é uma J. Parece Júlia. Mas não sei. Será que é a Ana Júlia o nome dela? Ah, deve ser. Mas eu gostei, ó. Esse daí tá colorido. A pele dele tá... E tá umas cores meio pastel, assim. Nossa, e esse efeito de enrugado? Que foda. É, então. Gostei dessa parte aí. E os pelões suvaram também, ó. Caralho. Parece eu, depois de tomar um bom banho. O enrugado deve ser a parte do... Deve não. É a parte da almôndega e os braços ali é a parte do cabelo. Ah, com certeza. Pior que é mesmo. É o dia quando enrugou a casa aí lá em Curitiba. O saco encurtado. É verdade. Isso aí desse jeito, mano. É verdade o saco encurtado. Rezando por piedade. Mas muito bom esse daí também. Curti bastante. Valeu, Ana. Tamo junto. Pô, só tem artistas aqui nesse... Só tem artistas. Caralho. Só tem artista. Pula esse. Pula esse. Só tem artista. Não, pera. De novo. Quem era o desenhista daquele? Volta lá. Aí, ó. Pão Guana meia. Eduardo? Eduardo. Que isso, cara? Eduardo, um monte de número. Ah, pelo amor de Deus. Não, na moral. Olha o que as mulheres fazem, cara. Caralho. Pô, a gente achou que o homem era pior. Uma mulher desenhou isso, cara. Olha, é. Porra, idiotice essa dos homens. Cara, isso aí ficou muito foda. Que isso. Eu achei isso muito bom. Então, olha essa sequência. Começa com esse. Depois vai pra esse. Caralho. Conspiração. Com o Celbete atrás. Nós boladão. Aí, ó. Só isso. E ele fez como se fosse pra ser a metora do Spotify, né? Ô, Vitor, feliz com o sonho feliz dele. Por que esse é o sonho feliz? Não tô entendendo isso aí. Não entendi o meu sonho. Sonhando com o peito de homem. Que porra, por que que eu tô sonhando ali? Que porra é que eu tô sonhando? Ah, é quando você sonhou com o chinelo. Ah, sim, verdade. Musculoso. Ah, tá. Isso é realmente coisa que a gente sonhou. Eu pensei que era só coisa random. Eu não lembro de sonhar com o peitoral de homem. Sonhou com aquilo ali. É meio estranho. Não lembro desse papo, não. E, cara, é a gente jogando foots. Esportes. Ô, isso é muito foda, mano. Ó. Caralho. Chorão. Se um dia a gente botar no Spotify, é uma coisa assim. E hoje eu com isso. Eu pintei as unhas da barbatana. Ó, e ele fez a mesma coisa do cara de ter usado a bola no B ali, ó. E uma... Sim. Mas esse aí eu acho que funcionou um pouco melhor, cara. Também gostei mais. Mas o Fiche ficou meio... É estranho isso, é. Eu acho que dava pra dar um microfone de T ainda, cara. Eu acho que tem um jeito. Mas é muito vibe, foi. Eu curti pra caralho esse... Eu gostei pra caralho. Passa uma vibe daqueles desenhados, uma dor que passava no Cartoon Network. Veio da Evolução Humana. Sim. Aí tem esse. Caralho. Ó, que zica, mano. Pô, esse daqui ficou muito... Pô, esse daí ficou muito pica. Essa é a vibe que a gente queria naquela thumb lá que a gente pôs, a thumb bizarra. E olha ali, ó, a pica caindo ali, quase batendo no ventilador. Cara, deixa eu censurar com o mouse aqui. Com o mouse em cima. Pô, muito foda, cara, sério. Muito pica, muito pica. De quem que é esse daí? Do Zed? Do Zed. Do Zed. Do Zed. E o Zed. Aí tem mais um aqui, que é do Videsgraça. Nem fudendo. Que o cara mandou um bizarrésimo. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Temos aqui... Caralho, coisa magenta. Mas ficou foda. Cara, olha isso, mano. Que porra é essa? Isso foi AI ou ele montou isso? Então, eu fiquei na dúvida. Será que é AI ou ele que fez? Cara, é porque tá muito HD pra ser um desenho. Não, não. E esse efeito de sombra aqui? Não, eu acho que é montagem. Eu acho que é montagem. Não, não, não. É montagem, é óbvio. Não, mas eu acho que é montagem com AI esse pá, tá ligado? Será que é AI também? É porque ele tá fazendo uns negócios tão maneiros. Tipo, a última intro de Uncharted dele ficou muito foda. Foi absurdo. É, cara. Então, eu acho que só é a montagem mesmo isso, mano. Pô, mas ele é muito bom nisso, né, cara? Olha o cabelinho, velho. Tá aqui, ó, um módega bizarra. Ó. Eu tô apaixonado nessa módega. Nariz de linguiça. Eu gostei muito desse. Eu acho que foi um dos que eu mais gostei também esse aí. E ele tá com uma vibe meio... Esse daí eu já detestei. É, isso daí eu já detestei, viu. Esse daí, tipo, assim, ele é, como é que é, tecnicamente bom, só que eu não queria que fosse tão bom assim, cara. O que é a cara do Vin Diesel cover, mano, ali? Parece muito... É do Vin Diesel, parece do The Rock. Ah, pode ser o The Rock, né? Eu tô com dificuldade de descrever quem é pra ser isso daí. Eu só sei que ele tá assustador. É que ele deformou a cabeça da pessoa. Ah, sim. Mas assim... Mano, esses bracinhos... Cara, as perninhas. Sendo honestos, funciona, né? Parece mais um plug anal, mano. É o que a gente descreveu, querendo ou não, a gente... Pô, pinto de broca. Por que ele tem uma bunda de fora ali? Que porra é aquela? É verdade, ó. Tá mal colocado isso aqui. E jogou pro ladinho, tomou. Tá, vamos... Caralho. Esse ficou bom, vai. Eu gosto que ele recriou as imagens. Ele meio que recriou a nossa lá. E... É, e isso é muito maneiro. Ó, a bunda soltando um pum. E o cabelo do Sasuke? Tenho certeza que isso é o cabelo do Sasuke, cara. Sim. É o cabelo do Sasuke. Cara, uma coisa que no nosso desenho, a gente queria passar um deserto. Ele fez aqui, ó, a terra boazinha. Ele fez a terra boa, né? Não faz muito sentido. Então, e essas caveiras? Tinha que estar uma Westland zona aí. E aquela... O Keck W lá no... A porra do sol ali, mano. Que é um geração. Ah, o vídeo clássico, aquele do cara rindo. É. Um emote da... Se só eu achei cringe. Que é um girassol, né? Na verdade. Ó, um pouquinho do cérebro caído, pulado. Eu gostei que ele lembrou da bala. Ah, na verdade. O cérebro pulado. Ninguém lembrou disso, eu acho. Vê o do... O do pinguim lá. Pinguim? O que eu tô falando? Olha isso. Não tem ali, hein? Ó, não tem aqui. Não tem aí também, parece. Necas. Ah, ali, ó. Eu acho que aquilo ali é o cérebro, ó. Nesse daí, ó. Ah, aqui, né? Pequenininho. Caindo ali do lado, onde pareceria uma orelha. Mas aí também não tem, ó. Cara, eu vi desgraça, é o único que nota os nossos... As nuances. As nossas nuances. Por isso que ele faz as intros que faz. Ó, gente, eu te mandei mais uns últimos dois aí. Tem mais? Me mandaram no meu Discord. Ah, e não chegou no GS? É porque o cara mandou no... Na aba de fanarts do meu Discord. Caralho, que porra é essa? Ah, nossa, então. Mas ele fez dois. A imagem que eu tenho que... Pera aí, abrir o navegador. A gente deu uma hashtag pra eles mandarem? Acho que não, né? Acho que sim. Não, pior que não. Não? Não, pediu só pra me marcar. É verdade, pediu só pra me marcar o Jean. Tá aí o do... Do Jean. Hã? Tá aí o... Tá aí o meu. O do Cake. O Cake lá do meu servidor que fez esse daí. E ele fez a versão que tu pode ver o interior anatomicamente... Pior que você consegue que isso aí. Nesse morro aí, ó. Caralho. Que bizarro. Ele fez os osso aí pra tu entender como funciona... Caralho. Achei foda. Não acho que ia ter... Eu acho que não ia ter osso no ferrão ali. É verdade. Eu acho que o capacete, como é que é? A coisa de tartaruga não ia ser um osso também. Será que não? Não ia não? Será? Acho que ia. Será? Bom, teria que pesquisar se isso entra como osso. Eu acho que não, na real. Acho que não entra. Caralho. Ô, tá muito difícil. Mas tá aí, cara. Caralho. Caralho, a rapaziada mandou ultra bem, hein? Foda. Nossa, demais. Porra. Esse aí ficou muito legal também. E é isso aí, rapaziada. Quem quiser fazer fanarts, a gente pede pra seguir mandando pro Gê semanalmente? Ou põe uma hashtag? Acho melhor hashtag. Então que hashtag fanart... Fanart JF. É isso. Teve alguém que usou uma hashtag aí. JF fanart. Usou uma hashtag. Só que eu não... Ah, acho que JF fanart dá certo. É uma boa, é uma boa. Isso aí, hashtag JF fanart, rapaziada. É fácil de escrever isso aí, né? Que aí a gente reage em outro podcast. Isso aí. Talvez no próximo mesmo. E agora? Deixa eu ver que horas são. Ah, tá. Não, ainda temos uns minutos aí. Temos uns minutos. Não, pera. Acabou o quadro, foi? Foi, claro. Então, joga a vinheta! Notícias da semana. Com uma pitada de chan, com um gostinho de... Ui! Mano. Bom, rapaziada. Esse é o meu quadro tenebroso. Eu tiro. Teve um pequeno... Pequeno coisinho ali. Esse é o meu quadro tenebroso em que eu simplesmente faço... Você vai mandar links? Não, hoje não, hoje não. Hoje estamos de boas aqui. Eu só vou fazer piadas tenebrosas. Mundo papo. E vai acabar, tipo, em um minuto, mas é só para eu dizer que eu fiz alguma coisa na semana. Que eu não fiz, eu fiz um segundo. Fiz um minuto antes do podcast começar. Esse podcast é muito bem trabalhado. Sempre. O Jean também está bem preparado para o quadro dele. Mas vamos lá. Caso americanas, analistas de todo o globo, se uniram na manhã do dia 12 agora deste mês para calcular o tamanho do buraco financeiro das lojas americanas. E chegaram todos a uma unânime decisão. Foi muito dinheiro. Nossa! O especialista em contabilidade para empresas de baixíssima estatura, Hictor Esquiavon, adiciona também que o buraco é cerca de 10 vezes mais fundo do que o do cu da mãe do ouvinte. Ah, bom. Ih, eu estou ouvindo. O que? Ué, que rindo que eu estou falando? Ih, eu estou ouvindo. Comeu a minha mãe. Deus, comeu a minha mãe. Notícia 2. Consequências do calor, hein? Cientistas apontam que El Ninho está forte demais e pode logo causar um problema. causar prejuízos na casa dos trilhões de reais, hein? E isso é falta de castigo. El Ninho é o filme do Breaking Bad lá, que saiu depois da série. E é verdade, hein? Isso é falta de castigo para mim, cara. É ruim esse filme, hein? Qual é? Continuando a vida de Jesse Penk. Nossa, é ruim demais. Desnecessário pra caralho. Perdi a... Eu gostei. Nossa, graças a Deus, tu não viu? É horrível. Não é horrível, não é exagerando, mas é ruim. É tipo o Velho Oeste dos tempos modernos. É ruim. Eu gostei. É ruim, desnecessário. Eu acho que quem fez aquilo tem que se matar. Que isso? Oh, my God! Não, não, não. Estou brincando. Estou brincando. Não, mas vai. Outra notícia. E aí? Não, então. Tinha o resto dela, mas daí vocês se perguntaram. E aí que acabou totalmente com qualquer coisa que eu poderia falar. Vai só piorar mais ainda, mas eu ainda vou ler, ó. Isso é falta de castigo. Deve ser filho de alguém do Redcast. Entopem o garoto de anabolizante e ele sai pra rua causando com os amiguinhos rebeldes. Provavelmente não vai bem na escola também. Falta palmada no bumbum. Que isso? Que porra é essa? Onde que tu pegou essas notícias aí? Pô, é... Do Alninho, cara. Era sobre o Alninho. Ah, é o Alninho tem que ter palmada no bumbum? Tem que levar palmada no bumbum. O Alninho é filho, né? Ah! Menino, menininho, eu acho. Vai, vai. É pra até a Rio desce, hein? E, ó. Stênio Garcia, ator famoso apenas pelo papel de amigo do Antônio Fagundes em carga pesada, faz harmonização facial aos 91 anos de idade. Ah, não, nem fudendo o que eu pagou de frente. Vito Schiavone alfineta o ator. Seguiu um velho, um velho fudido. Todo velho e todo fudido. A carga mais pesada que ele carrega hoje em dia é o tamanho descomunal do seu saco idoso e caído. Caralho! Essas são as notícias. Essas são as notícias da semana. Então, porra, é... Foi isso as notícias? Foi isso, foi isso. Que foda. Notícias. Uhul! Ai, caralho. Agora, pro meu quadro, que é notí... Eu tenho notícias sobre o tema. Tu tem um quadro? É a notícia sobre o tema. Caralho, eu não sabia que você ia fazer a notícia sobre o tema. Eu também achei que ia ter bom. É, eu vou. Traz aí, então, pra nós as notícias. Vamos lá. Que foi isso, quadro? Ah, não é possível. Foi isso mesmo? Agora eu já... Agora eu já... Ué, vocês não ouviram, não? Eu ouvi. Já falou por cima da transição. Não, então eu vou ter que rolar de novo. É, não é possível. Ah, falou de novo. Vai ter que rolar de novo. Toca de novo. Vai, vai, vai. Toca de novo. Ô, não é essa não, hein? Ah, tá. É, não é essa. Não, não, não. Tem que ser a do bafafá... Ah, tem que ser a do bafafá dos games! Ah, é? Cadê? Mais uma! Mais uma! Bafafá dos games! Mais uma, mais uma, mais uma. Depois dessa, mais uma. Depois dessa, mais uma. Mais uma, mais uma. Não. Bafafá dos games! E aí, rapaziada gamer de casa aí, que tá assistindo o nosso podcast, eu tô ligado que vocês estão aí ansiosos pelo mais um momento. Bafafá dos games! Vai! Pelo mais um! Toda hora que tu falar essa palavra... Bafafá dos games! Isso! Nada melhor do que um... Bafafá dos games! Eu espero que dessa vez... Bafafá dos games! Eu espero que dessa vez já não desincronize os efeitos sonoros. Cara, eu acho que não vou desincronizar, porque do último eu já não desincronizei. Mas é isso, rapaziada. Você aí, gamer de casa, que tá antenado no nosso podcast, deve ter pensado aí nos últimos... Ai, meu Deus, o que aconteceu com o mundo dos games? Porque, porra, sem Bafafá dos games... Como assim? Você é um burro! A pessoa que tá esperando... Bafafá dos games! Você é um burro! A pessoa que tava esperando a gente falar do Bafafá dos games na semana que a gente fez a porra de uma live, mostrando todos os Bafafás... Porra, o que a gente ia falar? A gente ia repetir alguma coisa que a gente viu na live. Quem não viu a live do The Game não é The Game Awards? A gente fez uma live do PlayStation Showcase, que já é o nosso primeiro tema do dia aqui. Ah, não, não quero saber. Evento da Sony. O que vocês já esperam que seja fodão, né? Eu acho que vai ter GTA 6, hein? Não, se liga. Eu tava no evento. Eu tava lá. Ah, eu tava com as minhas esperanças no alto, hein? Deixa eu ler aqui a lacuna. Evento da Sony foi completamente podre. E digo mais. E digo aqui pela primeira vez. Eu te tubeei. Sim, a indústria magnata e até então soberana do mundo dos games... Games. Sony PlayStation peridou na farofa. Ao deixar fãs esperando games fantásticos. Fãs como eu. Ah, não. Quer dizer, quer dizer, fãs como eu. Fãs como eu. Estavam esperando... Estavam esperando anúncios maravilhosos como GTA 6 e Playboy Mansion 2 The Return of Sex. É, eu tô ligado que ele fez essa piada só porque não ia ter outro jogo fora de GTA 6. A única coisa é que eles perdem. Não, e manchão... Manchão Pension... Manchão Pension... Manchão Playboy 2 The Return of Sex. Não teve, infelizmente. Cheguei a apostar uma grana pesada que ia ser anunciado o Metal Gear Solid 3 Remake. Mas anunciaram o Metal Gear Solid Triângulo! Ah, não. Aí não. Perdi uma grana absurda só por uma mudança de gramática. Konami é e sempre vai ser uma puta vagabunda. Entre parênteses... Entre parênteses, referência à review de Metal Gear 5 feita pelo carteiro cósmico. Fecha parênteses. Pior que eu lembro, você reviu essa aí, é foda, mano. Ela é uma puta vagabunda. Pior que ele fala, tu não lembra, não? Eu falo no começo lá. Eu falo, a Konami é uma puta vagabunda. Ou seja, além do Triângulo Game que foi anunciado... Não, além do Triângulo... Além de Triângulo Game, foi anunciado Fart Poop Ass Game e por aí vai. Que porra é isso? Ou seja, evento fudido, só apareceu mirando... Que porra é o Joga Fart Poop Ass Game, cara? Vai assistir o evento lá que você tira a limpa. Eu faço fudido. Vai assistir o evento, você tira a limpa, pô. Não teve nenhum jogo chamado Fart Poop Ass Game. Eu tenho certeza que... Cara, eu só vi Fart Poops Games e Metal Gear Triângulo e Spider-Man 2. É, apareceu miranha 2. Mas que ficou tipo duas horas passando. É, então, os caras não tinham mais nada. Eles só tinham Farts Game Ass, Poop, Shit Games. Eles só tinham essa porra e eles deixaram metade do evento passando a história toda do Homem-Aranha. Ah, Sonic, que porra é essa? Deixaram meia hora do Homem-Aranha passando. Na moral, não tem nem o que comprar o jogo. Eu fiquei puto! E pior, era tipo ver um react, sei lá, uma gameplay do PewDiePie sem o PewDiePie. Então não tinha nem graça, não tinha nem commentary, tá ligado? Era só Spider-Man. É, mano, foi absurdo aquilo, cara. Nem tinha um youtuber, né, no canto. Mark Blyerzinho. Nem tinha um youtuber. Nem tinha um youtuber numa facecam, assim, pra eu me sentir engajado. Pô, se tivesse o Cellbit, ele jogando... Ele joga o quê? Pô, se ele joga o quê? Eu tô falando do Homem-Aranha. Ele jogando o Homem-Aranha. O Cellbit só joga... O Cellbit só joga joguinhos intelectuais. Tu ia gostar ou tu ia se suicidar. Uma das últimas opções, vai. Eu ia de... Ah, eu ia de, né? Fleck, fleck, pum! Rapaziada, próximo tema é isso. Só tristeza absoluta nessa Playstation fodida. Mas nem tudo é lágrimas azuis dos fãs da Playstation. Também rolou recentemente... Isso, eu não falei. Não, tem a transição agora pro próximo assunto. Também rolou recentemente a Summers Gamer Festival. Ah, não, E3, porque a E3 faliu por excesso de games da Ubisoft. Ninguém aguentava mais Just Dance. Os games anunciados são... Na E3, não E3, porque faliu por causa da Ubisoft. Rapaziada, já deu de... 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 De Just Dance, né, gente? Tá lá. Prince of Pennis. Nossa, como é isso? Eu não consigo ver nada. Prince of Pennis. Ih, eu não vi isso não. Quando que foi isso? Ó, foi anunciado. Foi anuncio mesmo, foi anuncio mesmo. Pô, parece maneiro, mas ele parece ser meio... Ah, o Ubisoft. Será que ele vai ser no estilo do Super Nintendo? Porque era... Ah, verdade, né? O do Nintendo era 2D, eu preciso pensar. Que Super Nintendo? Esse daí te parece que roda esse D no Super Nintendo? É verdade. É verdade, isso é um pouquinho à frente. Porra, gente, vou falar pra vocês, hein? Isso aí te parece Super Nintendo? Que isso, cara? Parece um console fraco, igual Super Nintendo. Cara, isso daí é tecnologia total, mano. Que isso, Ubisoft? Mas parece que tá maneiro isso aí. Faltou o Bandit, Ubisoft? Qualquer coisa que não é 3D, tu achou que faltou o Bandit. Mas é 3D que foi... Não, que não é numa... Não é, tipo, terceira pessoa. Tipo, é... É 2D, não é... O gráfico é 3D, mas é 2D. Tá em duas dimensões. Pô, fizeram o Prince of Pensa virar Mario, mano. Tá tirando. Eu acho que o G só jogou um jogo 2D aqui e foi Katana Zero, cara. E o G.A.? E ele odiou? É verdade. É bem que sabe. Imortal Kombat 1... Aqui, ó. Não posso ver. Que legal! O próprio vídeo oficial tá com restrição, mano. Sim! Eu acho que isso é maneiro. Porque isso daí demonstra o quê? Que é pesado, que é violento. Exatamente. É ameaçado, sim. Mas eu falei que esse jogo dá ruim, mas que foi bom a gente não mostra. Vai sair no mundo de setembro? Ah! Ah! Não, 19, 19. Ah! Que susto, que susto. Mas a gente já viu, um dos bafafá dos games, a gente viu aí o trailer deles. Sim, é verdade. Ainda bem que a gente não viu tudo, então você não teria tomado coisa. Não, sério. A gente pode ser um pouquinho nerd, né? Mas nerdistas têm limites. É não, isso daí só pula. Só pula. Tá maluco, né? Tá maluco. Diablo pra cor. Pô, Street Fighter 6! Isso daí me deixou puto. Me falaram. Mano, vocês viram o jogo do Nicolas Cage? O jogo do Nicolas Cage. Pô, cara, tô hypado pra caralho. Me acordei correndo pra ver, não deu tempo de eu ver o bagulho. Voltei na porra da transmissão, aparece o Nicolas Cage. Dead by Daylight surge assim. Ah, vai te fuder, pô. Eu não aguento mais esse joguinho. Não, cara. Pô, pior que eu tava pensando. Mano, será que o... Street Fighter 7, rapaziada. O Rio robótico. Como é que foi esse aí mesmo? Ah, tá. É Street Fighter 6 mesmo. Ó. Ih? Rio feito de robôs. Ele feito de robôs? Rio feito de vários robôs. Quem é que vai jogar isso aí por mais que um mês, cara? Só os viciados em jogo de luta. O cara vai jogar um mês, vai cansar e acabou. Será? O que é isso que o Rio tá na mão, cara? Pior que tá maneiro. Pô, porra. Que porra é esse? Que diabo é isso? Que isso? Que merda é essa, cara? Que porra é essa? Que diabo de jogo é esse? Cara, o que tá acontecendo? Tá bom, o Rio robô. Eu acho que eu retiro tudo que eu disse. O Rio robô. Esse daí é a versão que eu vou só jogar, cara. Só vou jogar essa daí. O Gaio robótico. Por que ele tem barba? Seria um robô, porra. Exoprimal? Que porra de jogo é esse, mano? Cara, é um jogo aí muito bizarro, onde cai hordas de dinossauros. Aí eles colocaram o Stantify. Por que o Stantify ter fez parceria com essa merda? Não sei, mas eu quero mais jogar isso do que Street Fighter. Quero ficar se focando a troco de nada num competitivo. Se joga aí também, vai a merda essa porra. Street Fighter tá bom, hein? Nossa. Mas tu vai ficar jogando? Tu vai se tornar um prosão? Eu tô jogando pra caralho e o meu Ken tá cabuloso. Já era, o cara era um pro, rapaz. Ken perguntou. Ah, que isso. Sem crime, mano. Pior que eu tô jogando... Eu tô jogando não, eu joguei um pouco de Stantify tá maneiro, mano. The Witcher Season 3? Caguei. Que legal. Caguei. Mano, esse cara já foi confirmado que ele foi demitido do papel de The Witcher. Não é ele aí, né? É porque... Ele não foi demitido, ele saiu mesmo, né? É porque ele é muito gostoso. Comer a mulher demais. Comer a mulher demais, né? Sim, sim. Não é o Super-Homem? Ele botava muito. O Henry Cavill. Botava com muita força. Henry Cavill? Ele que era o The Witcher, mas não é ele aí. Não, é ele. Esse é o novo já. Mas é ele. Mas é a última season com ele, porque eu acho que ele é o Henry Cavill. Marca a despedida do Henry Cavill. Caralho, isso nem tá parecendo com ele. Ele não tem um queixo duplo? Queixo não duplo, mas queixo voltado. Tá um pouquinho aqui, ó. Tem uma mini bundinha aqui. Não tá parecendo tanto com ele. Ah, mas pô, ninguém merece ver Netflix num negócio de games. O negócio de Netflix passou. Tá, mas o que é esse daí de cima que a gente tá esperando? Ó! Ah, ó, é maneiro. Tipo, pô, maneiro que chamaram o Nicolas Cage pra falar. Eu gosto do Nicolas Cage, ele é engraçado. Ele é um cara que parece ser gente boa até. Cara, mas isso daqui não faz sentido, mano. Porque o Nicolas Cage estaria correndo do monstro. Ele deveria ser o monstro, mano. Ele devia espancar os monstros, que nem naquele lá que ele espancou. Cara, ele tá muito feio esse trailer, mano. Que ridículo. Isso tá muito feio. Por que isso tá tão ridículo? Ah, deve ser porque é do Dead by Daylight, né, cara? Não, mas esse jogo é maneiro. Zoa, vai. Eles têm budget. Tu é engraçado, meu. É, mano, o budget foi todo por Nicolas Cage. Tu viu o que o saco falou? O que que ele falou? Mano, ele falou que o jogo tem budget e é bom. Cara, budget eles têm. Mas é só pra pôr Nicolas Cage, Pânico. É. Fica fácil, né? Ganhar fã colocando todas as coisas que existem no mundo. As mentiras do Pê. Outro que foi anunciado... Tá ligado a história desse jogo aí hoje? É... Eu não fazia ideia. É sobre o Rei Pelé? Sim. Não! O Rei Pelé vai saindo mentindo pra todo mundo, mano. Pera, já vai sair essa porra? Simples, suspeita. Vai sair no fim do ano. É, vai sair 19 de setembro. Vai sair 19 de setembro. E ouvi dizer que vai sair vídeo pra membro jogando a demo, hein? Ouvi dizer, hein? Será que vai sair vídeo pra membro jogando a demo que você pode ver aqui pagando membro do canal jogando foda-se? Mas aí quantos vídeos vai ter? Um milhão. Não, acho que a demo é pequena. Acho que a demo é pequena. É, mas será que... Mas é bonito esse jogo. Você consegue passar em menos de três horas, mano. Cara, e esse jogo ele veio se arrastando, né? Esse jogo é bonito ainda, cara. Ele foi lá em 2021 que mostrou a minha primeira vez, eu acho, né? E ele era só tipo um trailer, um teaser, não era nem trailer. Ele é coreano esse jogo, né? É? Eu não sabia. Ah, você é uma bosta então. Eu fui pesquisar o nome da empresa dele. Vê aí, vê se tem o nome da empresa em algum lugar. E é uma empresa sul-coreana. Deve ter no fim aí do trailer. Korean Enterprise. Tem que ter no trailer. Esse é o nome da empresa sul-coreana. Sul-Korean South Korea Enterprise. Eu acho que no final vai aparecer. Não, mas tu sabe o que é esse jogo hoje? Ele é sobre o Pinóquio, né? Então, eu não sabia disso. Eu achei isso muito estranho. Ah, você não sabia? Não. Por isso que é Live of P. Pô, eu achei P. É Pinóquio com a... Live of P. Live of P. Nossa, eu achei muito estranho isso. Porque ele não... Ele é o Pinóquio? Tu joga o Pinóquio? Acho que sim, hein? Então, não sei se ele é o Pinóquio, mas deve ter um Gepetto aí. É, não. Ele até começa aqui falando. Mas será que Gepetto é tipo Deus nesse... Ah, M Pinóquio. Ele começa assim. Porque tem um monte de bonecos. Será que tudo é bonecos do Gepetto? Não estudei sobre esse jogo aí. Não faço ideia. Ó, Gepetto Puppet. Aí, ó. Video Help. Aí, então, tu é o Pinóquio mesmo. Cara, aí a doideira desse jogo. Ele é Souls-like, com estilo assim de cenário meio Bloodborne, e tem um braço robótico do Sekiro. Ó a doideira. Ele é meio... Ele parece... Ah, tá. Entendi. Realmente. Mas ele parece mais... Ele não parece tanto Bloodborne pra mim. Ele parece um... É, aí não tá parecendo tanto. Mas nas primeiras vezes que apareceu. Só que, tipo, um negócio meio... Ele é steampunk, né? É, steampunk, não é cyberpunk. Sim. Ele parece meio steampunk. Pô, esse estilo steampunk é pica, mano. Ele parece o Baruchok Influz. O Baruchok Brabo? Sim, sim. Aí, parece o Bloodborne. Mas é maneiro. Esse jogo parece uma maneira. Agora, pula pro final aí. Parece o Arkham Asylum, aquele monstro ali. O Arkham Asylum. O monstro. Clássico. Hum, isso aí tá gay, hein? Ah, combate genérico? Pô, gente. Não dá nem pra ver direito. Ele luta com o guarda-chuva. Vai dar chuva. Isso é o Kingsman. Isso é zica. Uhum. É o mano Kingsman. Olha o barco dele aí. Nossa, eu acho que é a baleia, gente. Da história do Pinóquio. Tem que ser, cara. É a baleia azul? Ele vai se matar? É, ele brinca de baleia azul. O cara não olhou a porra do nome do estúdio. É, então... Ali, ó. Ali, ó. Em setembro, não sei o quê. Por que que tu tá esperando? Eu só pular. Ô, loucão, vai me matar, hein? Ué, que legal. Ô, loucão, vai me matar, hein, louquinho? Ô, louquinho, vai me matar, hein? Ô, louquinho, na moral, eu não sei se... Eu acho que não chegou. Ah, não dá pra ver. Tá tampado aqui, ó. Tá tampado. É, os caras não falaram quem é a empresa, cara. Mas eu tenho certeza que é... Round zero. Não. Ah, é isso mesmo, que parece round six. Round six. É por isso que tu achou que era coreano. Não, não, não. E aí, qual é, cara? Não, não. Que que é isso? Não, não. Eu fui pesquisar e eu falei, nossa, aí, ó, os caras não têm criatividade. Mesmo nome da série. Só que... Os coreanos põem tudo o mesmo nome, cara. Só que nem é round six. Não é só no Brasil. Mano, é engraçado. No Brasil que tem um nome inglês diferente, porque é Squid Game, né? O jogo do Lula. Ah, é verdade, né, cara? É o jogo do Lula, mano, de acordo com o tema do episódio, né? A gente não sai do tema, não, filho. É. Se bem que nem é round six, né? Seria round seis, né? Cara, eu falei round zero. Ah, sim, mas todo mundo chama round six. Sou muito poser. Todo mundo é. Sand Land. Ah, gente. Sério, se não é GTA, se não é foto realista. Deixa eu tirar aqui da propaganda. Ó, Nel Ease Games, é isso. Nel Ease Games is a online game published in South Korea. Ah, esse daí a gente viu também, pô. Olha o Dragon Ball Z2. Ah, não, não vimos não. Não vimos não. Esse daí é maneiro. É maneiro. Ó, esse daí é do Akira Toriyama. Por que a gente não tá em tela cheia aí? Ó, esse daí é maneiro. O visual dele eu achei meio diferentinho. Porque ele é aquela vibe cartoon, só que é um cartoon sujo, tá ligado? Mas cadê? Eu não vi, eu não consegui ver. Eu tava vendo outra coisa. Ah, tá. Ah, ele parece um Dragon Quest, né? Exatamente. Exatamente, é do Akira Toriyama. Sim, sim. Mas é outra parada, né? Uma IP nova. É, Sand Land. O jogo em si não deu pra entender nada do que que acontece. Mas aí, Perno, o Akira ainda tá vivo, mano? Tá. Contado dele, que isso? Tá querendo matar o gênio dos mangás? Tá falando que o Akira Toriyama é um gênio. Mas ele só faz Dragon Ball, mano. Pô, pior é que ele é o fodão. Não, mas pior é que ele é zica, mano. Isso daí é outra versão de Dragon Ball. Tipo, tá bonitão, só que eu não tô entendendo o que que tu faz. Ele parece ser de explorar por aí. Eu acho que é mundo aberto. Ó, mas tipo, a parte de... A parte de batalha não me interessa tanto pra você ver, né? Ó, mas vamos ser sinceros. Os character design do Akira Toriyama é genial, mano. É que são icônico, né? É icônico demais. O ciclinho dele é muito bom, cara. E as armas dele, tipo, os robôs e tudo dele, todos os outros mangaká pagam pau pra ele. Tinha uma entrevista dos caras do One Piece e do Naruto pagando pau pra ele. A color scheme do Naruto toda é baseada no Goku. Sim, ele só é laranja por causa do Goku. Ah, sim, sim. Ele é laranja e azul. Throne and Liberty. Que porra é essa? Nossa, sério, que merda é essa? Eu não lembro disso daí. Porra, que legal! Que legal, cara. Só propagando... Uhul! Oh, NCSoft! Mano, NCSoft é a mesma criadora... Não sei se é criadora ou se publisher só, mas do Lineage, que era um jogo que eu jogava muito. Pô, qualquer jogo é bonito hoje em dia, né, cara? Que merda disso. É, mas isso daqui é uma... É, mas daí a gente vai ver essa cutscene e a de nada vai trocar e vai ser um RTS todo caco. Eu acho que vai ser o MMO esse aí. Vai ser um jogo de mobile fudido. Pior que eu não faço ideia, que bosta é essa? NCSoft, as duas coisas que eu joguei do NCSoft que foi Lineage e Ion, eu acho, as duas eram MMO. Tá uma vibe MMO agora pra caralho, hein, desde que veio aquela história ali. E a Amazon Games já não tinha lançado o MMO antes, aquele... Pô, aquele MMO meio... Pô, eu não lembro. Que os caras é tipo... Tipo os explorador de mar, assim. Deu pra ver que esse bafafá dos games foi bem planejado, mano. Eu não faço ideia de nada que a Amazon Games soltou. Cara, teve um RPG aí que geral tava jogando, tá ligado? Que os caras... Ah, tá, eu sei do que tu tá falando. Mas eu não lembro não. Exploradores do mar, assim, esqueci o nome. Filhas da puta, colonizadores. Sea of Thieves. É esse mesmo. É isso mesmo? É, mas é mais um... Pô, ele parece um pouquinho mais de ação, né? Mas Sea of Thieves não é MMO. Não, não, não é Sea of Thieves, não. É um nome lá que eu esqueci. É o... Ah, Icaro. Caralho, que é isso? Ó, que louco. Opa. Não, parece maneiro. Eu tenho saudade de MMO, mano. Claim the Throne. Mas será que MMO... Buy in points in our store. Parece que é mais um RPG ação mesmo. Tá, mas tinha um monte de gente lutando contra ali, tá ligado? Parece uma Boss Rush, alguma coisa assim. Vamos ler aqui. Veio não, Boss Rush não é Boss Fight Zone. O jogo tem mais de potesia medieval e vilão durante Summer Games. Ah... É, não falou, não falou ainda. Eu não acho que é MMO. Ih! Eu acho que eles teriam falado. Ó, o Summer Games mesmo. Você pode virar... Você pode virar águia ou lobo. Ah... Jogo do Jean. Eu queria curtir. Ô, quantos jogos faltam aí? Cara, eu acho que tá... O episódio tá ficando maior do que o Numa. Ninguém liga pra esse. Ninguém liga pra esse. Não, Alan Wake 2 eu ligo também. Cara, não, não. Não, não. O trailer que já vimos vai ser só tirinho no escuro. É verdade. Isso é uma mulher no escuro dando tiro. É, uma mulher no escuro dando tiro. Mas uma coisa que eu queria falar sobre o Alan Wake, que eu zerei Alan Wake e o Psycho também zerou. Qual que é a sua opinião sobre o game? Um. Uma bosta! Não, mentira. Falou. É muito... Não, não, não. Eu zerei um também, cara. Zerou? Não é possível. Zerei. Caguei total. Foda-se. Sério? Que isso. Ó, não, ó. Eu vou falar. Era maneiro na época, mas hoje em dia não. É, hoje em dia é meio datado, né? Eu gostei muito da gameplay, mano. O que eu não gostei... Na real, eu gostei ainda. É repetido. Porque a história é muito engraçada às vezes, mano. Tipo assim, os negócios tentando ser sérios, só que só é muito engraçado. Eu clipei um monte de coisa que, tipo, tava tentando ser uma cena emocionante, só que só era muito engraçado, tá ligado? Era um diálogo muito bosta às vezes. Ah, fala a real. Tu tava com medo. Tu tava com medo. Tu tava se peidando. Tu tava se peidando. Tinha que ficar girando. Tu tava... Sério, deve ter soltado tudo. Esse jogo não dá, né? Esse jogo não dá. Ah, não. Quando ficava tudo escuro. E tu ouvia aqui um cara gritando no teu ouvido, assim, na tua direita. Tinha que girar rápido, assim, pra matar ele. Nossa, ô, mano. Eu não fiquei com medo nesse jogo. Nas partes da floresta à noite, que eu joguei de madrugada tudo escuro, eu fiquei meio em choque. Não, pior que eu joguei de noite também algumas vezes. É um machão. É um machão. Só não dá tanto medo. É porque ele é a terceira pessoa. Agora, se fosse a primeira pessoa, eu me cagava. Eu tava pensando nisso. Porque, tipo, teve uma cena que eu tava... O próximo vai ser Survival Horror, então vai ter medos, hein? Não, mas qualquer jogo em primeira pessoa, dá mais medo que em terceira. Vamos ser sinceros. É verdade. Quando é em terceira, eu consigo me... É verdade o negócio do Alien, né? Pro Psycho, que o Alien Isolation, ele ia ser em terceira pessoa e não era nem perto de tão assustador, hein? Nossa, mas eu jogaria de boa se fosse terceira. Mano, o negócio, quando bota em primeira pessoa, tu vira o personagem, é muito pior. Em terceira, eu consigo ficar... Eu levo susto. Dá pra levar susto, mas não fico com medo. Ah, sim. Mas em primeira pessoa... Eu fiquei meio choque com umas partinhas do Alan Wake. Na floresta, lá, tudo escuro. Uma coisa que eu tava pensando. Será que o Dead by Daylight pegou a ideia do gerador do Alan Wake? Porque você liga literalmente... É. E o que é, mano? Será? Mas é que o Alan Wake é bom e legal, mano. Será que... É, não preciso esperar. Por isso, Dead by Daylight se inspirou em algo bom, mas não conseguiu, né? Ah, não chegou. Não chegou lá. Porque até ligar a luzinha no Dead by Daylight. Só pôr no Nicolas Cage pra ficar bom, né? Isso é verdade. Alan Wake 2 com o Nicolas Cage. Como é que foi chamado o Alan Wake pelo Xbox legal? Alan Wake? Mano. Alan Wake? Cara, mas o legal desse Alan Wake é que ele vai continuar os eventos do Control também. Vai linkar os universos. Então, o meu hype está nas alturas. Pior que o Control é um jogo que eu queria muito jogar. Control é maneiro. Na época que saiu... As pessoas jogaram esse jogo? Pior que sim. Eu joguei pra caralho e... Pior que eu vi muita gente jogando. Até o Cellbit, que o Gena falou que só joga coisa ele jogou. É um jogo que eu não vejo ser muito conversado sobre, tipo, em vídeo e coisa. Não vi ainda a gente fazendo review. Mas pior que... É, review eu nunca vi, mas eu já vi o povo falando bem dele. Eu queria jogar na época que ele me lembrava aquele PsyOps, que é um jogo que eu mostrei pra vocês. De anime? Não, não. É um jogo de Play 2 que tem uns poderes meio telecinéticos, assim, tá ligando? Tu cata o cara e joga ele. O Control não tem o negócio disso também? Tem, tem. Tem sobrenatural. Então, eu queria jogar ele porque ele me lembrava o PsyOps. Control é ir sem saber nada, tá ligado? Então, eu não sei porra nenhuma. Só saber a inspiração deles, que é o... S-P-C... S-P-C. 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 S-P-C e Serasa. É isso. Essa é a inspiração do PsyOps. Ah, não, não vou jogar nesse joguinho, eu não brinco não, hein? Qual que é o nome daquele negócio, aquelas creepypastas da internet? S-C-P. S-C-P. Ah, é? Eu não sabia nem que era de terror, agora eu quero jogar. Não, ele não é tão terror, é mais ação, mas é inspirado em SCP. Ele dá mais medo que o Alan Wake. Sério? Eu vou jogar isso. Control, joguem, rapaziada. Tá, agora bora ruxar aí porque tá ficando... Aí tem, ó, Homem-Aranha 2, nem me liga. Ah, Homem-Aranha a gente viu na live lá e foi duas horas. Sonic Superstar só toca o início. Ah, pelo amor de Deus, sério. Que legal. Não, não, deixa eu te mandar um vídeo bem mais legal de Sonic Superstar. Ah, não, não vou achar. Ah, mas isso daqui me raipou que eles anunciaram Like a Dragon Gaiden. Pois é, é o negócio que eu falei lá na série de Resident Evil, que eles não vão mais ser Yakuza agora, vai ser Like a Dragon aqui também. E como Yakuza, que é o Like a Dragon, virou em turno, agora eles fizeram esse Gaiden que vai ser ação ainda, pra quem gosta de ação igual eu. Eu comprei esse jogo. Netflix. O Gaiden? Aham, porque eu quero muito a ver. O Gaiden saiu ainda, cara. Pô, parece pico mesmo. Ah, mas eu comprei na pré-venda, tava lá dando roupa. Mas tu que tô o zero? Eu não quitei o zero, só não joguei. Mas o real não... É porque ele... Sei lá, mano, eu fui jogar... O que que eu fui fazer? Eu fui platinar algum jogo. Aí eu tava com preguiça de jogar, agora eu fui jogar o Alan Wake, mas eu quero jogar o Yakuza aí. Esse aqui é o foda dos Yakuza, cara, eles dão preguiça demais de parar pra jogar mesmo. Tipo, eu sei que é foda, eu sei que eu ia achar foda, mas dá muita preguiça. Mas você tem que tá na vibe. Mas é porque tem muita coisa pra jogar, às vezes eu fico meio... Meio... Sem saber... Tipo assim, tem tanta coisa que às vezes eu prefiro nem jogar nada, que eu me sinto meio... Sim. Não sei uma palavra, overwhelming, tá ligado? Como é que fala isso? Sobrecarregado. É, sobrecarregado, tá ligado. Sim, mas é isso mesmo, às vezes, tu não sabe o que escolher, é que nem Netflix. Sim, pior que é mesmo. Tem tanta coisa que tu não sabe o que escolher, tá ligado? E às vezes tu tá jogando e tu fica, porra, eu tô perdendo que tá todo mundo jogando agora, podia estar jogando outra coisa. Às vezes tem esse sentimento aí. É o famoso bolas, né? Quer dizer... É o famoso bolas, rapaziada. É o famoso... Eu tava pensando em outra coisa. Eu sou o famoso bolas. Eu sou o famoso bolas. Eu tava pensando em outra coisa aqui e aí eu me confundi. Mas esses dias eu zerei o Judgment, que é do Yakuza também. Porra, jogo bom, hein? E o Final Fantasy VII, cara... O Sonic Superstar. Ah, é? O Sonic aí, que falou que ia dar um play. Cara, esse Sonic Superstar. O Sonic, mano, todos os outros, ele faz questão de deixar a gente ver tudo. Aí qualquer jogo que é 2D, ele pula pro meio. Não, vai no início. Vai no início do vídeo, que é a única parte realmente épica. Ele nem bota em tela cheia. É, não, é não. Ele é auto-explicativo. Ó, tá maneirinho ali. Ai, meu Deus. Tá, acabou. Pode ser. Pode ser. Ficou 3D. Não, tira, tira, tira. Então é o remake do Sonic. Esse jogo eu tô achando que vai ser bom. Eu acho que sim, porque ele tá passando a vibe dos antigos, pelo menos. O Sonic Mania é muito bom. É muito bom mesmo, esse jogo. Sonic Mania? Sonic Mania que é muito bom. Pô, eu queria jogar esse Sonic Mania. E aí, né, no fim do evento, do último evento, geral, assim, vai ter uma grande surpresa. Meia-noite te conto. Ficamos esperando lá. Eu já aqui, ó. GTA 6. Já foi no WhatsApp nos falar. Gente, acho que é GTA 6. Gente, tô achando. Ele ficou hypando. Ele falou, gente, anúncio de primeira, nunca foi anunciado em nenhum outro canto, o negócio vai ser podástico, explodiu o planeta. Aí todo mundo, ou é GTA 6, ou é, sei lá. GTA 6. GTA 7. GTA 7. Eles vão pular o 6. Ford Poops Games. Ou é, sei lá, Mansão Playboy 2. E aí, na moral, de novo, me acordo correndo pra ver Nicolas Cage, pra ver GTA 6 e vejo isso aí, ó. O que é que os caras me anunciam? Mas será que eles sabiam o que eles estavam fazendo, mano? Pro povo achar que era GTA 6? Não, acho que não, acho que não. Eles acham esses animes em hype mesmo. Eu acho que só eu e o Flow Games acharam. Eles acham esses animes em hype mesmo, isso aí. Pô, mas eu vou falar pra vocês. Eu joguei o Final Fantasy 7 Part 1, eu zerei ele. É que não, só. Remake Part 1, zerei ele. O jogo é bom, mas porra... Porra, o que é que você vai dizer? Porra, cara, eu terminei assim, meio puto. A história, assim, o desfecho final me deixou meio... Qual é? Qual é? Tá me deixando de barra. Mano, o final é a parte 1? Tá me tirando pro palhaço. Não, agora tendo parte 2, então justifica aquele final. Esse é o jogo que o Hulk ficou te hypando, aí te... Pera, isso é a parte 2? É, esse é a parte 2. Ah, esse aí é a parte 2. Mas esse aí que tu jogou também não é o que o povo fala que, tipo, cortaram um monte de conteúdo do jogo original? Não, é que é assim, os caras pegaram o comecinho do jogo original e fizeram o Final Fantasy 7 Remake, que é só o começo dele, do original. Aí depois que passa o começo, ele, mano, termina num cliffhanger que você fica tipo... Mas é um negócio totalmente... Que você fica sem entender porra nenhuma. O negócio fica porra de... Mano, fica o jogo inteiro, você sem entender nada, acaba o jogo, você ainda não entendeu nada, e é isso. Fé. Uma hora saiu o parte 2 aí. Eu acho que alguns desses jogos são feitos pra quem já jogou o original. É, esse daqui parece muito isso, cara. É tanto que a história não é original, é tipo uma versão mudada com referência original. Esse daí é um dos jogos que é um dos mais bem considerados do Final Fantasy, se não o mais bem considerado. E também é um dos top jogos RPGs aí de sempre, né, então... Ó, mano, pior que o Cloud... Os caras são obrigados a fazer algo bom. Aí saiu o remake e agora eu... É um dos personagens que mais me dá nostalgia, eu nunca joguei um Final Fantasy. Aquele é um clássico, né? E meu irmão jogava muito, então eu vi ele jogando, eu vi ele... Quer dizer, eu assisti os filmes com ele, mas ele me dá muita nostalgia essa porra desse personagem. Ah, mas sim. E eu nunca joguei um jogo. Mas eu fiquei em depressão, porque eu queria GTA 6, eu não queria essa porra, não. É, eu também. Não, mas a espada dele aí é Z, cara. É, tipo, ah, que maneiro, que maneiro. Mas aí, cadê o carro, cadê a moto, cadê o avião, cadê o jato, cadê a Hydra? Cadê a Hydra? Cadê o cheat code? Cadê o cheat code do Vila Infinita? O partido não era tão mundo aberto assim, não, hein? Cadê o Never Wanted cheat code? Cadê o jetpack do CJ? É. Tá ligado? Porra, não tem porra nenhuma aí. Cadê ir no Forte Zancudo roubar um jato? Não tem isso nesse jogo. Cadê a montanha lá? Esqueci o nome. O Machu Picchu lá. Cadê? Não é o Machu Picchu. Isso aí, cadê o Monte Chilliad? Vocês estão... Os caras nem sabem o nome dele. Mano, vocês estão julgando pelo trailer, né? Pode ter tudo isso ainda no game. É verdade. É verdade. Eu acho que o Monte Chilliad é possível que tenha, mas o jetpack eu acho que não vai ter. Mas o mais surpreendente, eu acho que vai mostrar aqui, ó. Cadê? Ó, on two discs. Cara, isso é muito incrível, porque é a volta... Que surpreendente. Isso é incrível. É a volta do Play 1, cara. É a volta do Play 1. Tem jogo que tem quatro discos. Então, é porque no jogo original... Melhor ter dois discos do que ser que nem a porra do Jedi Survival lá, que tem que baixar 70 mil gigas depois que tu já botou o DVD na porra do... O DVD não. É isso, exato. O Blu-ray na porra do... Pô, imagina, tu vai jogar o teu joguinho, encaixa o negócio ali... Uh, temos uma atualização para você antes de começarmos. Aí fica 10 horas baixando. Mano, o original era quatro discos, se eu não me engano. É, não, ele era. Tem ele aqui. Ah, aí estão falando que o parte 3, porque é uma trilogia, né? O parte 3 vai ser três discos. Será? Eu tenho esse jogo também no Play 1. Ele é gigante. Aí, ó. Então, eu estou no hype, esse foi... Ó, e anunciaram também o game do Zé Gotinha. Porque é bonito. Rapaziada, tem medo de vacina? Zé Gotinha, descomplica. Eu joguei bem pra todos. Tá lá o antivacina, boladão. Aí vem o Einstein, explicar. Vacina é tudo de bom. Do que tu tá falando? O que é o próximo game do Zé Gotinha? Ah, o jogo do Zé Gotinha. Aqui, ó, o jogo do Zé Gotinha. Caralho. Você tem medo de vacina? Eu tenho. O Oeste aí mostra que não, ó. Caralho, o jeito que ele fala. Você tem medo de vacina? O Zé Gotinha. Parece Battle Block. Battle Block Teeter. Parece mesmo, parece bacana. Não temam a vacina. Picadinha com heroína é bom. E é isso aí, rapaziada. Gente, assim, eu tinha mais do momento Bafafá dos Games, porque teve outro evento aí. Da Ubisoft. É, pô, teve o da Ubisoft, mas foi, porra, horrível, horrível. Mas, eu até escrevi aqui um textinho, eu vou até ler ele, mas eu acho que, na real, vamos deixar pro próximo Bafafá dos Games. Mas... O que é que tu vai ler, então? Não, eu queria ler uma parte aqui só. É porque essa parte da cena, esse negócio aí, durou muito. Durou pra caralho. Mas, cara, ó. Acho que vai ser o maior episódio de todos. Eu senti uma certa vontade de virar casar, que eu acho que estou indo do lado verde. Não. O que é que aconteceu do lado verde? Fica pro próximo Bafafá dos Games. Meu Deus do céu, não acredito que eu vou ficar com esse cliffhanger. Cara, esse foi o pior cliffhanger que eu já vi. Cara, o pior é que eu fiquei interessante. Não, eu tô falando que foi o pior, tipo, porque eu tô muito triste que isso aconteceu. Eu queria saber. Ah, tá. Agora já era. É isso, rapaziada. E o próximo episódio é pra membro, então só pagando pra você saber. É, agora já era. É isso aí. Não, não, é verdade. Agora é verdade. Pode pagar, pode ir pagando. É isso. Transição! Esse foi o Bafafá dos Games. Quem não gostou, não gostou. Quem gostou, beijou. Quem não gostou, que tome no cu. É isso aí, rapaziada. Cara, gente, eu me estendi muito no Bafafá dos Games. Percebi. Pô, eu fiz rapidinho a minha notícia das coisas ali do dia. E o poupado do Saico, então, ele fez super rápido, só pra não te atrapalhar. E tu exagerou, tu exagerou. Pô, você acha que eu perdi a linha? Mas é porque eu fui... Eu acho que a parte dos trailers podia ter durado menos pra gente não ter tido esse cliffhanger aí, mano. Queria saber o que era. Mas é porque eu vim completamente despreparado pra esse Bafafá dos Games. É bom que é um cliffhanger pro próximo aí, né? Sim. Que o Jean vai virar casaca pro lado verde. Será? Veremos no próximo Bafafá dos Games, que a gente não tá mais agora no Bafafá dos Games. Verdade. E aí, o que vocês acharam do episódio? Achei uma merda. E isso aí, tchau. Essa foi a minha desconsideração. Eu gostei do episódio. Eu só peço desculpas por ter me estendido na parte do Bafafá dos Games. Vai, fala logo que tu tá emocionado pra não acabar. E... Pô, eu quero saber as considerações do Victor aí. Não, fala que tu tá emocionado. Eu curti bastante esse episódio. Eu acho que a gente podia ter pegado um pouco menos pesado com alguns dos políticos na primeira mensagem. Será que a gente pesou a mão? É. Eu acho que... Não sei. Às vezes eu acho que eu passei dos limites ali em alguns comentários que aconteceram durante o episódio. Principalmente quando eu comentei algum negócio só sobre o governo Bush. Mas, pô, isso daí... É, então se ninguém lembra, eu acho que é melhor deixar assim, né, cara? É, acho que passou meio batido. É isso, mas... Assim, fora esses comentários absurdos, acho que foi um bom episódio, cara. Teve um... Correu bem, durou bastante. Porra! Rapaziada, vai ficar feliz aí que o último episódio tinha tido 10 minutos a menos. Esse daqui vai ter 20 minutos a mais. Pois é. É isso. É isso. Gente, eu queria deixar claro aqui. que eu tô muito emocionado com o nosso quinto episódio desse podcast, que eu não parecia até flutuando lá. Que não parecia até flutuando lá. Não parecia até flutuando lá. Não parecia até flutuando lá. Acabou, porque eu tô muito feliz que a gente cada podcast... Cara babaca. Que pôr de chora é isso? Ai, gente, eu tô feliz. Ele chora que nem o Bob Esponja piscando, mano. Esses foram meus olhos piscando. O som é igual. Pô, gente, vai. Faz o som do Bob Esponja de novo. Eu tô muito emocionado. Pô, é isso tudo. É isso. Like. Eu pensei que você ia falar. É isso. Lula. Faz o rei.